Olá, meus amigos. É com renovada alegria que estamos juntos aqui mais uma vez no seu Recomeçar Podcast Espírita. E como de costume, nesses minutinhos iniciais, enquanto o pessoal vai recebendo a notificação, vai chegando aqui para o nosso bate-papo, para o nosso podcast, já vai colocando aqui nos comentários de onde você está acompanhando essa transmissão, qual que é a sua cidade, qual que é o seu local. A gente gosta muito de ler e saber até onde o consolo e o esclarecimento da doutrina espírita está atingindo. Se você está aqui no canal pela primeira vez, deixe o seu like, se inscreva, ative a notificação. Isso é muito importante. Além de você já receber a notificação assim que nós entrarmos ao vivo, você auxilia a plataforma a reconhecer o perfil do público que gosta desse conteúdo e vai passar a oferecer, mostrar para mais pessoas aqui no canal. A gente já vai começar a ler os primeiros comentários aqui. Vamos já interagindo. Vamos ver aqui. O pessoal aqui já participando. Neugar, Conceição Batista, Albuquerque, na Suíça, acompanhando. Camila Ferreira, Rosângela de Curitiba, Paraná, nossos abraços fraternos. Silvia Souza, Mari Pereira, Gilene Maria. Olha só que legal. Vamos aqui vendo também mais comentários. Participe conosco, galera. Interaja. Procurar aqui mais comentários aqui de vocês. Para você que gosta também de acompanhar as publicações, acompanhar podcast de forma apenas de áudio, enquanto faz as tarefas do dia a dia, nós também estamos no Spotify, no Anchor e muitos outros podcasts, plataformas de áudio. Participe conosco também no Instagram, no TikTok. É uma alegria enorme quando a gente vê vocês também nesses outros meios, para que você possa ter um contato mais direto conosco. A Luciana, de Minas Gerais, Vilma Navas, de Londres, Paulo Santana. Olha que legal. O pessoal chegando aqui já comentando, participando. Deixe sua pergunta também, seu comentário, porque hoje é uma noite muito especial para a gente. A gente já vai apresentar aqui o nosso convidado, o médium Rogério Leite. Ele está conosco aqui na Praia Grande, na cidade de hoje, sexta-feira. Amanhã, sábado, terá a palestra às oito da noite. A gente já colocou o endereço aqui nos comentários, na descrição, tá? Aqui na Praia Grande, no Tudibastos. Nessa palestra, vai ter também a distribuição das fichas, e o público poderá vir no domingo, às oito da manhã, para ter um contato mais direto, onde vai ter as psicografias, tá? A gente vai estar batendo um papo, e o próprio Rogério vai estar explicando melhor para a gente. Rogério, boa noite. Obrigado por ter aceito e estar aqui com a gente, não somente no podcast, mas ter se deslocado e passar esse fim de semana aqui conosco. Boa noite, Éder. Nós queremos agradecer, sinceramente, o convite que nos foi feito para participarmos deste podcast, e também muito felizes pela coordenação da sua pessoa, da sua digna esposa, nossa irmã Terezinha, nossa irmã Andréia, nossa irmã Regina, que há muitos anos participam de nossas reuniões. Então, é uma satisfação muito grande estarmos aqui, e estamos muito gratos. Obrigado. Antes da gente já dar início, saber um pouco mais de você, da tarefa, né? A gente tem por hábito, sempre que inicia, uma prece para a gente se harmonizar. Você poderia fazer para nós? Senhor Jesus, neste momento, e que nos reunimos em seu nome, para divulgar a vossa santa doutrina, nós queremos lhe pedir que abençoe os nossos irmãos, Éder e Teresinha, a ONG Recomeçar, aos quais eles são devotados, servidores da vossa seara, assistindo as crianças, os jovens, com um pão que sacia a fome do corpo e da alma. Rogamos também a vossa assistência, a todos os irmãos que estão participando conosco, irmãos do Brasil, do exterior, a todos os irmãos que desejam participar conosco, ouvir um pouco sobre o intercâmbio mediúnico, a espiritualidade. Lembrando que nós sabemos, Jesus, que só existe duas asas de ascensão da alma humana, amar e servir. E assim seja. E seja, graças a Deus. Rogério, fica à vontade, se quiser um pouco d'água. A gente sempre gosta de iniciar o bate-papo, sabendo um pouco mais assim do início, né, do convidado, se veio de família espírita, se já, como que iniciou a mediunidade, o que você poderia nos falar nesse sentido? Sim. Olha, na parte paterna, nós somos de uma família espírita. O meu bisavô, o senhor José Ferreira Leite, fundou no ano de 1927 o Centro Espírita na cidade de Lorena, chamado Paulo Ferreira, que ainda continua em plena atividade. Curiosamente, o ano 1927 foi o mesmo ano em que o grupo de Chico Xavier foi fundado em Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, na parte paterna, somos, sim, de família espírita. Mas, conosco, eu fui criado pelos meus avós maternos, né, minha avó é muito católica, e foi aflorando a mediunidade. Eu me lembro de uma colocação do distinto e emérito escritor espírita, nosso amigo, hoje, na pátria espiritual, de nome Newton de Barros. Ele classificava a mediunidade de duas formas. A mediunidade latente, em estado latente, aquela qual Allan Kardec exarara em sua obra O Livro dos Médiuns, que é a que todos nós possuímos, em estado latente. E, Newton de Barros, teve a felicidade de fazer uma colocação sobre a mediunidade tarefa. A mediunidade tarefa se distingue quando um indivíduo na pátria espiritual, reconhecedor de seus débitos contraídos em vidas passadas, dos seus tropeços, ele aceita, junto aos benfeitores amigos, uma tarefa a benefício de uma coletividade em que possa servir a Jesus através do bem que possa proporcionar ao seu próximo, aos seus semelhantes. Então, esse indivíduo, ele nasce com a mediunidade em estado latente, mas é uma mediunidade tarefa. Ela vai se externar em algum momento da sua estadia terrena. E, no nosso caso, desde criança. Foi algo um tanto quanto perturbador, porque nós éramos crianças, nós estávamos ali, faixa dos sete, oito anos de idade, e nós começamos a ver espíritos, a ouvir espíritos, e essa abordagem psíquica, para quem não tem o conhecimento, é algo perturbador, porque o nosso pensamento, a natureza dos nossos pensamentos, se perde numa espécie, numa espécie de intromissão de pensamentos outros, de outra natureza. Isso nos causa uma certa perturbação, isso vai, isso, por que ocorre isso? Porque está aflorando, é a mediunidade tarefa que está desabrochando. E nós fomos levados, levados a vários psicólogos, passamos por vários exames, e uma delas, graças a Jesus, com muita propriedade, após efetuado vários exames de análise, ela chegou à conclusão, que no nosso caso, tratava-se de mediunidade. Então, ela orientou a minha avó que procurasse uma casa espírita, e que pudesse, embora, não obstante, a minha idade estava por volta já de 10 anos de idade, que eu fosse participar de uma casa espírita, estudar a doutrina, porque assim eu iria me reequilibrar. Desta forma, fizemos. Comecei a participar do Centro Espírita Paulo Ferreira, e não obstante, também, participei com muita gratidão da tenda de Umbanda de Umbanda, Mãe Emanjá, na cidade de Lorena. Eu comecei a fazer os estudos na Casa Espírita, mas como estava florando muito, e por parte dos meus tios umbandistas, me direcionaram a tenda de Umbanda, a única tenda de Umbanda em Lorena, na época, isso há muitos anos atrás, há 45 anos atrás, era a única tenda de Umbanda, Mãe Emanjá, que aceitava, como médios desenvolventes, pessoas com menos de 14 anos. Você era bem novo ali, 10 anos. Sim, mas como meu tio assumiu a responsabilidade, eu me lembro da primeira conversa com a dirigente da casa, Dona Maria, ela me olhou, me disse, meu filho, você deseja trabalhar na mediunidade? Eu disse, eu preciso trabalhar na mediunidade. Eu nasci com uma certa vocação de interação com as pessoas, um sentimento grande de comiseração, inclinação, religiosa. Eu era uma pessoa extremamente religiosa. Enfim, ela me disse assim, eu vou lhe dizer uma coisa para antecipar. Você vai desenvolver aqui na Umbanda, nós vamos cuidar do seu desenvolvimento, você vai realizar um trabalho muito bonito na Umbanda, mas vai chegar um momento em que você vai ter uma outra tarefa, que será de enxugar as lágrimas alheias. Mas vou lhe confidenciar algo para a sua intimidade. Você vai enxugar as lágrimas alheias, mas as pessoas não vão enxugar as suas lágrimas. Você vai sofrer. São suas provas. Você está pronto? E eu disse prontamente, sim, estou pronto. E de fato, isso se deu em muitas ocasiões do nosso trâmite, do nosso trabalho, já por volta na área da mediunidade extensiva, há 45 anos, 25 dedicados às reuniões públicas de psicografia. E em muitos momentos, de fato, nós tivemos momentos difíceis e que as pessoas não tinham a mesma sensibilidade. Mas o bem feitor amigo que nos assiste de nome Padre Justiniano teve oportunidade de nos dizer assim, nos momentos mais difíceis, meu filho continua enxugando as lágrimas alheias que Deus enxugará as suas. E assim, estamos nessa tarefa já pública há 25 anos. Nós temos cerca de 35 livros publicados, são 12 de minha autoria como escritor, os outros psicografados. Interessante. E nesse início, vamos supor, as primeiras mensagens, você via espírito e como que veio a intuição, o início para pegar e fazer a primeira carta, você se recorda como que foi logo nesse início bem jovem mesmo? Não. Nós começamos, nós desenvolvemos a chamada psicofonia, vulgarmente conhecida como incorporação, na tenda de umbanda, onde recebemos nosso benfeitor, Pai Joaquim de Angola, que há tantos anos nos acompanha, nos assistindo com a sua paciência, com o seu amor e ternura. e simultaneamente estudávamos muito sobre a doutrina espírita no Paulo Ferreira, mais adiante desenvolvemos a psicofonia na mesa espírita e prosseguimos até que por volta já de novembro de 1986, né, estávamos para realizar o nosso casamento, nós fundamos o templo espiritualista Cristo para todos, era um trabalho de umbanda e nas quartas-feiras e trabalho no sábado, trabalho espírita de evangelização, orientação, reuniões, doutrinárias e também de atendimento a espíritos enfermos, então é algo distinto, havia o trabalho de umbanda muito bem orientado, havia muito estudo acerca da umbanda e o trabalho espírita e assim nós fomos conduzindo, tivemos a oportunidade em meados dos anos oitenta para noventa de empreender a primeira viagem ao Beraba, nós conhecemos Chico Xavier através da nossa querida irmã, hoje no plano espiritual, muito amiga de Chico Xavier desde os tempos de Pedro Leopoldo, nossa querida irmã de Barros, saudosa memória e tivemos a benção de conhecer Chico Xavier, de estar com ele, de estabelecermos um contato com ele e assim nós viajávamos para o Beraba trimestralmente e eu ficava ali em Beraba, ficávamos quase um mês estudando, recebendo orientações do Chico, lembrando também o nosso querido irmão Carlos Baccelli, que foi o que fez o prefácio do nosso primeiro livro psicografado, que era Cartas Consoladoras Superando a Dor da Morte, estabelecemos amizade também com um médium de saudosa memória, Celso de Almeida Afonso, cidade de Beraba e outros irmãos. Nesses encontros com o Chico, teve algum fato que te marcou, alguma coisa que ele te disse, algo que você viu? Olha, eu realizava, porque os benfeitores amigos foram, nós fomos trabalhando na Umbanda e também na Doutrina Espírita, mas chegou um ponto que o pai Joaquim disse, olha meu filho, agora você vai se dedicar aos estudos e exercícios de psicografia. Então, os trabalhos de Umbanda serão somente para os médiums, o trabalho público será o trabalho espírita. E começamos a fazer os exercícios sobre orientação de amigos como o doutor Rafael Américo Ranieri, conhecemos um grande amigo, um grande incentivador, Wagner Antunes. Eu tive a oportunidade de conhecer valorosos trabalhadores da Seara Espírita como Richard Simonetti, Newton Boixá, pessoas que estiveram presentes em trabalhos de materializações. Eu fui grande amigo do escritor médio espírita, Jorge Rizzini e tantos outros, porque eu começava, eu comecei a escrever também uma coluna espírita no jornal Cachoeirense. Então, eu sempre fazia entrevista com eles e estabelecia vínculos de amizade. Foi tempos assim, muito bons, de muito aproveitamento e nós fazíamos exercícios e levávamos para a apreciação de Chico Xavier. Sempre que possível deixávamos lá o envelope, para que ele pudesse observar. Inclusive, algumas das mensagens as quais ele observou foram fechadas muitos anos depois, já estávamos trabalhando na área da psicografia, neste livro que aí está, histórias e mensagens que eleva a alma. Muitas mensagens, são dois contos de Humberto de Campos, estão neste livro que tiveram apreciação de Chico Xavier, apreciação de Carlos Baccelli. Mas eu me lembro que o Chico me disse uma vez assim, ô Gerinho, vou lhe dizer uma coisa, você sabe que médium é igual cana na moenda. Diz assim, como assim Chico? Se não virar bagaço, não adoça a vida de ninguém. E de fato, nós constatamos isso, né? E decidi. Houve uma ocasião, a minha esposa chegou no Chico e comentou com ele sobre o meu interesse de empreender moradia definitiva na cidade de Uberaba. E eu estava atrás e ouvi quando o Chico falou, né? Ele deve vir sim, aqui é o lugar dele. Gente, eu pergunto aos irmãos que estão nos assistindo, se alguém ouvisse isso de Chico Xavier, não teria feito o que eu fiz? Olha, eu nunca via, eu adquiri a primeira casa, né? da nossa propriedade, aos vinte e poucos anos. Nunca paguei aluguel. mas eu vendi casa, eu vendi tudo, coloquei até o carro dentro do caminhão para ir para lá e mudei para Uberaba. E lá fiquei um ano e meio, né? Estudando muito sobre psicografia, pesquisando muito sobre psicografia, filmando os trabalhos de Chico Xavier, os trabalhos de Carlos Baccelli, do Celso Almeida Afonso, interagindo, me aplicando nos exercícios. Lembrando que a faculdade mediúnica da psicografia é que exige o maior número de exercícios. Exige muito empenho do médio. E continua, continua, tem que ter essa continuidade do estudo? Ou uma vez atingido? Frequentemente, nós temos que estar estudando e nós vamos observar que o livro espírita traz uma característica diferente. Mesmo estudo das obras básicas da doutrina. Você estuda o livro dos espíritos como eu estudei aos 10 anos de idade, você tem um entendimento. Continue estudando, aos 20 você tem outro entendimento. aos 55 que vou completar no dia 22 de setembro, você tem outro entendimento. Então, é um estudo permanente. Você vai desenvolver, adestrar os recursos mediúnicos significa desenvolver a sua sensibilidade, externar a sua sensibilidade, abrir o leque da sua sensibilidade. Mas me recordo que estamos indo muito bem nos exercícios, na qual ocasião, o Chico estava muito adoentado, não estava mais psicografando cartas. E o filho dele, o nosso querido irmão, doutor Euripides Higino dos Reis, Humberto, Euripides Higino dos Reis, ele, naquela época, ele não permitia que filmassem o Chico, que não tirasse fotografias, mas eu podia filmar. E certa vez, a nossa irmã... Você ainda tem esse material? Tem o material, tem todo o material. E a nossa irmã Iolanda César, mãe de Augusto César, um dos coautores espirituais dos livros Jovens do Além, através de Chico Xavier, do livro Somos Seis, uma pessoa perguntou a ela, mas por que? Perguntou a Dona Iolanda, por que somente o Rogério pode filmar o Chico? E Dona Iolanda disse assim, ela respondeu, olha, porque o Chico nos disse que ele sabe que o Rogério não vai comercializar as imagens gravadas. Então, nós temos o nosso acervo. Mas, ocorreu da minha mãe ficar enferma, fui criada com a minha avó, mas tinha muito contato com a minha mãe, ela ficou enferma, e aquela frase antiga que os irmãos que estão nos assistindo devem ter ouvido em algum momento de suas vidas. E uma mãe é para dez filhos e dez filhos não são para uma mãe. É uma frase verdadeira. Nós estávamos em Uberaba, assistindo Uberaba, eu era comerciante, né? E a minha mãe se enfermou, ela teve um câncer, um câncer muito agressivo no seio, foi muito agressivo, um período muito difícil. E minha avó, que eu fui criada por ela, muito preocupada, me ligava constantemente, naquela época era o orelhão, né? Das fichinhas, né? Mandava chamar também, né? É, mandava chamar, a gente corria lá para o orelhão, marcava o horário, aquela situação toda, eu falava com ela, falava sobre a situação que minha mãe não estava tendo um amparo que deveria por parte dos irmãos. Eu também conversava com a minha mãe e sentia isso. e aquilo foi me tocando profundamente, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que retornar. E, conversei com o Chico, conversei com o Chico sobre o assunto, já estávamos lá quase um ano e meio, e o Chico me disse assim, meu filho, retorna, vai cuidar da sua mãezinha. o estado de São Paulo é muito carente na área da psicografia, especialmente direcionada à consolação. E, pelo que eu observo, a sua perseverança faz a diferença, meu filho. Você já fazia as cartas lá? Não. Lá recebimos mensagens de benfeitores amigos, de poetas, de Augusto de Lemos, sempre esteve também conosco, e outros espíritos muito queridos, Zé Grosso, sempre esteve conosco, dentre outros. E, nós retornamos, tivemos de retornar, embora continuamos visitando o Chico Xavier. Eu estive em visita a ele até uma semana antes dele desencarnar. Ele já estava bem debilitado, né? Muito debilitado. Mas algo estranho, na semana do seu desencarno, ele teve, assim, uma melhora do seu estado. Ele, no sábado que antecedeu o desencarno dele ocorrido no domingo, Chico Xavier teve uma melhora muito grande. É, ele ouvia, estava ouvindo pouco, já enxergava muito pouco, mas ele estava como que revitalizado. Ele ainda recebia os amigos. Muito pouco. Mas ele comparecia sempre que possível ao grupo da prece. Ele chegava até lá, transcorria a reunião normalmente, e ele recebia uma pequena mensagem de Maria Dolores, Cornélio Pires, né? E, depois, ele, as pessoas formavam uma fila e o cumprimentavam, ele trocava algumas palavrinhas com as pessoas. Mas, é muito debilitado. Mas o Chico teve um ano muito grande, desejou saber como estava a Casa da Sopa, né? Que ficava onde ele fazia as reuniões, as famosas reuniões da Sombra do Abacateiro, né? E ali, já tinham, os irmãos tinham reformado tudo, né? E ficou uma instalação magnífica de trabalho para atender as famílias carentes, alimentação das famílias carentes. Eu me lembro, quando estava em Uberaba, o Chico estava ficando muito em casa, não estava indo às reuniões, e reformaram também o grupo de Espírito da Prece na época, né? E colocaram ali Branco de Neve, Sete Anões, né? Pintaram, reformaram, e o Chico foi, quando estava melhorzinho, ele foi participar, foi algo maravilhoso de se ver, a alegria dele, né? E o Chico estava muito animado, tudo certinho. O doutor Ranieri, isso em 1989, 88, o doutor Ranieri havia me dito uma coisa, ele falou assim, olha, o Chico me disse, Rogério, que ele vai desencarnar quando o Brasil estiver tão feliz que não vai estar pensando nele, porque ele não quer ver ninguém triste. Eu me lembro disso, isso possivelmente anos 88, 87, doutor Ranieri, que privou da amizade dele desde os tempos de Pedro Leopoldo, e de fato foi o que ocorreu. E quando ele disse isso, já era próximo do desencarne? Ou ele disse muitos anos antes? Muitos anos, Chico Xavier desencarnou em 2002, né? No sábado, ele se revitalizou, esteve presente no grupo Espírito da Prece, ainda recebeu uma pequena mensagem que os irmãos podem acessar no YouTube, vão ver, última mensagem de Chico Xavier. Foi para poucas linhas justamente de Augusto César para sua mãe Yolanda que estava presente. A mensagem dizia mais ou menos assim, a vida corre e anda, mas entrega o meu coração de filho à minha mãe Yolanda. Alguma coisa nesse sentido muito terna. Fico muito feliz, depois pediu para, no domingo, pediu para ser barbeado, se prontificou, Chico se interessava pelo futebol, também, mas ele não foi assistido a final do jogo do Brasil. Mas perguntou quando estava o jogo. E quando as pessoas disseram, e o Brasil via ganho da Alemanha, eles falaram assim, ah, mas que bom. E pela câmera, as pessoas viram quando Chico fez uma menção de louvar a Deus, usou as suas mãos e expirou, enganou, deixou o corpo. A partir deste instante, nós já estávamos em Lorena, voltamos a residir, minha mãe veio a desencarnar, voltamos a residir em Cachoeira Paulista, estávamos realizando as nossas tarefas espíritas, né, no nosso grupo, e os nossos exercícios continuavam, recebendo mensagens, mensagens, benefícios amigos. Até então, seu mentor já tinha se comunicado com você? Antes, o nosso mentor, ele, que se manifestou, que cuidou da nossa preparação, dando suporte a essa atividade, ele se usava de um pseudônimo, de nome Irmão do Caminho. mas ele veio para nos preparar, né, com o tempo, ele disse, olha, agora que está pronto, vou lhe apresentar um novo amigo, este amigo ficará com você até o término da sua atividade, será com o seu desencarno. E nos apresentou o padre Justiniano, e nós psicografamos o livro com a sua história autobiográfica, que se chama a primeira edição do livro, hoje muitas edições, se chamava Padre Justiniano, Uma Vitória de Jesus, onde ele conta a sua história. Dez anos depois, ele lança um livro de nome Padre Justiniano e os Católicos no Além. Ele conta a história dele no primeiro livro, termina com o seu desencarno. Católicos no Além, quando ele desperta no mundo espiritual. Olha que interessante. A editora Itapuã, nossa parceira já de muito ano, muitos anos, ela lançou o livro com o nome Uma Lição de Amor, que é esse que está aí. Sim, também esgotado. Esse aqui é meu, né? Isso, também esgotado. Mas o livro Católicos no Além, que também está esgotado, tanto este quanto o Católicos no Além, é possível os irmãos adquirirem diretamente com a editora Itapuã. Isso que eu ia perguntar, se entrar no site da editora, eles conseguem comprar ali online? Perfeitamente. Qualquer livraria, pedindo a encomenda, foi lançado com este nome, Uma Lição de Amor, que é o primeiro, e foi lançado com o título modificado Além da Vida, Padre Justiniano dos Católicos, Além, com uma nova capa. Sim, sim, sim. Então é fácil conseguir para a editora diretamente. Nós estávamos ali, então, realizamos exercícios, passou um tempo continuando o trabalho dos doutrinários, estudando muito, é preciso estudar. Médio, para realmente, inclinado a um trabalho, ele precisa estudar não somente a doutrina espírita, o médio, o psicólogo, precisa estudar português, nós temos um português ainda muito escasso, muito pobre, mas estudar português, um pouco de história, de filosofia, médio tem que ter conhecimento. Isso facilita o intercâmbio, esse estudo? Sim, sim, porque nós temos que oferecer aos espíritos os recursos mnemônicos, arquivos de memória, para facilitar o intercâmbio, porque nós temos o vocabulário, o espírito deseja se expressar acerca de um tema de uma forma abrangente. Se nós não tivermos os mínimos recursos, a comunicação vai ser obstruída, vai ser um pálido reflexo da mensagem daquele espírito. Quando você dispõe de recursos, também estudar psicologia, quando você dispõe de recursos, o espírito tem, são vários espíritos que vão se comunicar através, ele tem recursos para se comunicar com segurança, com tranquilidade, sem ser mensagens truncadas. Sim. Mas, então, estávamos ali quando, na época, ainda, o irmão do caminho, havia uma senhora, Chico Xavier, que estava encarnado, havia uma senhora que me procurou na cidade de Cachoeira Paulista, que é uma cidade pequena, no interior de São Paulo, e ela era evangélica e o filho dela havia sido assassinado em São José dos Campos, em virtude da dívida de drogas. O filho era dependente químico e essa senhora, as pessoas nos conheciam muito em Cachoeira Paulista, porque eu tinha um artigo no jornal, publicava semanalmente, um artigo sobre a doutrina espírita, eu era muito ativo no movimento. Então, tínhamos a nossa casa espírita, as pessoas sabiam dos nossos contatos com Chico Xavier e ela me procurou. Ela me procurou e disse assim, chorando, desesperadíssimo, Rogério, eu sei que você vai no Chico, pede para ele receber uma mensagem do meu filho, esse é o nome do meu filho, deu o nome do filho, né? tudo, eu sabia, eu sabia que o Chico já não estava mais psicografando cátios devido até recomendações médicas, doutor Eurípio de Stan Vieira, que era médico cardiologista e amigo pessoal do médium há mais de 50 anos, eu sabia, mas ali estava Carlos Baccelli, Celso de Almeida, Afonso, e eu fui muito gentil, nós temos que trabalhar, nós temos que amar, o padre Justiniano costuma dizer, o veículo da mediunidade é o amor, então, eu falei assim, meu irmão, vou proberar, vou estar ainda semana que vem, vou levar, sim, a sua solicitação, não disse que o Chico não estava, mas eu poderia tentar com Carlos Baccelli e com Celso de Almeida, não é? E assim eu fiz, tentei, levei, eu não sabia um passo da questão das cartas consoladoras, ainda não sabia um passo importante, que é muito esclarecedor aqui no seu programa que nós vamos falar, quem traz o ente querido à reunião é o coração saudoso, o espírito, os espíritos, eles não são evocados, eles comparecem de bom grado, motivados pelo interesse do amor, da ternura, da saudade, daqueles os quais eles tiveram laços estreitos de afetividade, meu caso foi indireto, eu pensei, eu levei com muito carinho, mas não consegui, e retornei, porque não dizer, como outros irmãos hoje retornam às vezes de uma sessão de fotografia, você chegou a tentar passar pelo Chico, pelo Carlos, pelo Chico, não sabia que o Chico não estava realizando esse trabalho, foi no Carlos Baccelli, no Carlos Baccelli, no Celso de Almeida e Afonso, e não conseguiu nada, não consegui, no Carlos Baccelli, não consegui, aí eu voltei como outras pessoas retornam, triste, voltei, confesso, voltei muito frustrado, meu Deus, o que eu vou dizer porque ela é em desespero, e eu tinha marcado uma reunião com ela, eu ia regressar de Uberaba, lá para segunda-feira, na quarta, todas as quartas eu fazia exercícios de psicografia, recebendo mensagens, médio tem que ter muita disciplina, enfim, exercício de psicografia, e na quinta eu tenho encontro com ela, tinha marcado um encontro com essa mãezinha, hoje, no plano espiritual, e, no exercício de quarta-feira, eu estava muito triste, e comecei a fazer, recebi uma mensagem de Humberto de Campos que também, rendo aqui o meu pleito de gratidão a esse espírito irmão X, que nos auxiliou a desenvolver o automatismo da escrita, porque ele editava seus contos, e esses contos eu levei para vários, o Chico disse assim, meu filho, leve também para pessoas analisarem o conteúdo, isso é muito importante, professores de português, você tinha receio de estar sendo mistificado? Olha, pelo fato de eu já atuar na mediunidade desde os 10 anos, né, desde os 10 anos de idade, na área da psicofonia, e estudar muito, então eu sempre tive, confesso, irmãos, muita segurança, sim, isso que é importante, né, para o médium? Muita segurança, estudei muito, então eu tinha muita segurança, então o Humberto de Campos, ele ditava, ele disse assim, acompanhe rápido, tudo é muito rápido, é mente a mente, é complemento mental, então aquilo vai, e havia aqueles contos bonitos, inclusive, aqui, nesse livro, né, mais uma vez, gostaria que fosse mostrar, há dois contos dele aí, né, um se chama Angelina, história de uma paixão, e outro, é, um conto no Natal, a história de Henry Miller, muito interessante, instrutivo, são várias mensagens também de poetas, enfim, maravilhoso, e, me auxiliou muito, e depois que conseguiu automatismo, ele se distanciou, deu-se por cumprida, sua tarefa parou comigo, entendi, né, então, nesse exercício, nós estávamos lá, e, o irmão do caminho, eu sei a identidade, mas, como, nós guardamos, e você compreende, você identifica, pela aproximação, ou pela mensagem, que era o irmão do caminho, chega um tempo, que você já sabe, só pela aproximação do espírito, quem é? Olha, quando é o seu bem feitor, você o percebe, com muita clareza, porque é uma energia, conhecida sua, a percepção, é muito nítida, é muito clara, você criou, o que nós chamamos, de sintonia espiritual, é uma amizade, psíquica, sim, sim, que tornar-se, uma amizade espiritual, então, você conhece, perfeitamente, e eu vi, o irmão do caminho, trouxe uma mensagem, e eu continuei, no exercício, daqui a um pouco, ele me apresentou, concedi uma pausa, e ele me apresentou, a minha mãe, o espírito da minha mãe, estava ali, e eu, comecei a me emocionar, ele disse, meu filho, não faça isso, não se emocione, demasia, você, é médium, é a sua mãezinha, você vai iniciar, uma tarefa, a partir de agora, e primeiro, é com sua mãe, que você já conhece, você já conhece, a sua mãe, eu recebi, uma mensagem, da minha mãe, foi algo, extraordinário, porque, quando é um, um ente, que é do seu, você, não sente, somente, o acoplamento mental, você sente, espírito a espírito, parece que você, acasala, o espírito, não perispírito, você acasala, recebi, e daqui um pouco, minha mãe, falando sobre o trabalho, que ia desenvolver, ensinou, daqui um pouco, ela, traz um jovem, pelas suas mãos, irmão do Camilo, agora, que você, captou, a mensagem da sua mãe, você passou até pela primeira prova, que era o teste emocional, sim, talvez você poderia não ter conseguido, sim, aí ele me disse assim, agora, que você sabe, captar a energia, né, é, direcionada a uma mensagem, uma mensagem particular, o mesmo procedimento, aí você, entra em transe, eu gostaria de esclarecer aqui, como é o transe da psicografia, sim, de uma forma, muito minuciosa, né, o médium, psicógrafo, ele está, habilitado, a entrar em transe, né, entrar em transe, ah, então, quando ele entra em transe, ele deixa o estado beta, para entrar no estado alfa, e o que ocorre, é, o espírito, do médium, se distancia, um pouco do corpo, nós vamos dizer, possivelmente, um dedo de distância, ou dois, no máximo, no caso da captação, e o que o médium sente, isto é todos, né, o que o médium sente, o médium sente, uma perda gradual, dos cinco sentidos físicos, que interessante, e por que isso ocorre, o ar está muito forte, vamos desligar um pouco, tá bom, tá bom, tá bom, por que isso ocorre, porque, quando o espírito se distancia do corpo, você perde, os cinco sentidos físicos, eles diminuem, você passa a ouvir, com menos intensidade, enxergar, com menos intensidade, você perde a noção, de tempo e espaço, por exemplo, você está psicografando, pode se passar, seis horas, dez horas, para você, passou, uma hora, entendi, entendeu, e, e por que ocorre isso, porque o espírito se distanciou do corpo, né, então você tem perda, dos cinco sentidos físicos, e você ganha, uma amplitude, dos sentidos espirituais, nesse distanciamento parcial, do espírito do corpo, você passa, a captar, com os sentidos espirituais, porque, através dos cinco sentidos físicos, você não consegue, um contato, com um desencarnado, é preciso, que o seu espírito, esteja, distanciado, um pouco do corpo, o chamado, transe mediúnico, então, o que ocorre, o benfeitor, obviamente, já preparou o espírito, explicou o básico, para que ele consiga, transmitir, procura dar, suporte, para que o espírito, também, não seja tomado, de extrema ansiedade, ou emoção, e a própria mensagem, o espírito, prepara antes, né, ou ele, não é na hora, que ele, vamos supor, pode ser que na hora, ele auxilia a transmitir, o recado, mas aquela mensagem, ele já elaborou, com antecedência? Olha, quando, assim, um espírito, já se comunicou, pelo médium, um ente querido, umas cinco, seis vezes, ele pode querer, trazer algo assim, já elaborado, por ele, e apresentar ao médium, aquele coplamento, mental, rapidamente, mas, na maioria das vezes, nesses trabalhos, de cartas consoladoras, que é um trabalho, de socorro, não, né, o espírito recebe uma orientação, prévia, né, os benfeitores, dão todo o amparo, para que ele, consiga conter as emoções, é, acopla, mente a mente, quando estabeleceu a conexão, é dado o impulso, você sente o impulso, involuntário na mão, e corre, e corre, aí, você acessa, os arquivos de memória do espírito, o seu espírito acessa, e ele acessa os seus, ele transmite, e você coloca, entendeu, e eu recebi, a mensagem daquele menino, que consta até no nosso livro autobiográfico, de nome, Rogério Agaleite, Um Coração em Chamas, tem a mensagem, a primeira mensagem, que eu psicografei, recebi essa mensagem, fiquei muito feliz, quando encerrou, fiz minha prece, agradecimento, e na quinta-feira, né, no dia aprazado, do encontro, com essa, digna senhora, é, da igreja evangélica, nós fomos ao seu encontro, e ela, estava tão ansiosa, o Rogério, você conseguiu, a senhora, minha irmã, o Chico está muito doente, muito enfermo, eu tentei, junto a outros médiuns, não foi possível, não ter que ter aquela dor, no semblante, daquela senhora, aí eu peguei, tirei, atrás, mas em nossos exercícios, eu consegui isso, e apresentei, quando apresentei, ela foi lendo, nomes, detalhes, e a assinatura do filho, assinatura três vezes, ela chorava, sorria ao mesmo tempo, me agradeceu, me abraçou, e, aí eu fiquei muito feliz, voltei para casa, e Cachoeira Paulista, é uma cidade pequena, aquele sentimento, de frustração, que você veio do Chico, sem a carta, a alegria, foi triplicada, quando conseguiu, né, foi um êxito, ela pegou, a mensagem, ela foi, até o fórum, foi até o fórum, onde tinha os altos processos, o menino, com a assinatura dele, mostrou a mensagem, né, é que causou, uma repercussão, muito grande, ela divulgou, a mensagem, na igreja evangélica, aí as pessoas, começaram a me procurar, aí os jornais, começaram a me procurar, e eu comecei, a fazer a reunião, doutrinária, e dizer as pessoas, para preencher, como hoje ainda, Chico Xavier, tinha o mesmo procedimento, qual era o procedimento do Chico? O Chico, ficava com uma plancheta, sentado, na frente da mesa, dois irmãos do lado, para deixar as pessoas, demorarem muito, né, muito rápido, aí a pessoa passava por ele, por exemplo, você passava, você, o Chico, estou aqui, motivado pelo desencarno, da minha mãe, sofrendo demais, tudo, o Chico ouvia, se ele percebesse, através da clara audiência, ou da clara evidência, a presença do Espírito, ele já lhe dava informações, ele já passava, olha, quem é fulano? É meu avô, está ao lado da sua mãe, mas fique tranquilo, nós vamos orar, qual o seu nome? Aí você dava o seu nome, qual o nome da sua mãe? E nunca prometia a carta. Não, o Chico anotava, na plancheta, o seu nome, o nome da sua mãe, a data de nascimento, ele preenchia esses dados, sabia o motivo do que desencarnou, o médium precisa deste momento, para que ele possa abrir o leque das suas percepções, perceber ou não o Espírito, se o Espírito está em condições para o contato, ou não, não é? E a necessidade real daquele que está buscando, que tem pessoas que buscam, para consolidar a sua fé, às vezes a pessoa chega numa, essa psicografia preenche cinco fins de solicitação, com o nome do bisavô que não conheceu, não teve vínculos, não vai ocorrer intercâmbio, não é? Então o Chico fazia esse trabalho. Acho que até por uma questão de prioridade, a espiritualidade seleciona aqueles corações, que estão com maior dor, né? Isso, justamente, justamente. Então, o Chico atendia, na época, 60 pessoas, era 60, às vezes chegava até os 60, eram 60, 100, mas às vezes atendia 55, às vezes estava muito cansado, 55, né? Aí tinha os trabalhos, fazia o atendimento, duas horas da tarde, fazia o atendimento, tinha um trabalho dele assistencial, depois voltava, oito horas, abertura do trabalho, isso, aquilo, aquilo, depois o Chico vinha para psicografar a mesa. antes, ele recebia também as receitas, as receitas eram mais de 100, né? Chegou um tempo que o Dr. Bezerra de Menezes disse a ele, Chico, agora vamos dedicar somente as cartas, já estava mais cansado, tudo, aí as cartas, eram em média de 5 cartas, 7 cartas, uma vez eu vi ele receber 10, uma só, mas eram, quatro foram bem curtas, mas ele olhou para o lado e disse assim, é, eu acho que eu estou no fim, porque é exaustivo, né? Mas enfim, aí começamos a fazer o mesmo sentimento, a mesma tranquilidade, eu já havia, é psicografado várias mensagens, me feita, submetido a avaliação de várias pessoas, recebido muito incentivo, me esforcei bastante, percebi com muita clareza os espíritos, então, comecei a receber convite de casas espíritas, né? A princípio, no estado de São Paulo, depois, nos outros estados, e fui o primeiro médium, o primeiro médium, a viajar um país, isso na história do espiritismo, realizando sessões públicas de psicografia, viajei a este país, realizando sessões públicas de psicografia, o primeiro médium, na época, o Chico não estava psicografando, a via, somente realizando este trabalho, especificamente, olha, quem fez um pouco, um curto período de tempo, no Perseverança, era o poeta Eurícles Formiga, médium psicógrafo, eu li um livro dele recentemente, passou pela mão dele, é Motoqueiros no Além, muito bom, mensagens recebidas no Perseverança, então era ele, mas ele foi muito pouco, ele foi 3, 4 anos desencarnou, então não tinha, o que tinha era, na época, o Celso de Almeida Afonso, o Carlos Baccelli, e o Rogério, e o que viajava para isso foi eu, comecei a empreender, porque o pessoal fica mais no seu próprio local, de quando e quando muito difícil, quanto que surgiu, pelo convite, ou a própria espiritualidade deu um... Foram muitos convites, né, aí muitas matérias no jornal, rádio, na época, eu usava muitas emissoras de rádio, que é o podcast de hoje, e o podcast está substituindo aí, programas de televisão também, não é verdade, e recebimos os convites, e fomos viajando, recebi convites para também fazer, sessões no exterior, em Portugal, nos Estados Unidos, outros países, não tinha oportunidade de ir, devido a convites, que recebi para fazer, programa na televisão, recebi muitos convites, programa na televisão, aí você não ia, ou ia? Eu ia atender os convites, que já tinha uma agenda muito grande, então eu não pude viajar, para o exterior, eu pretendia priorizar aqui, eu precisava divulgar isso aqui. Eu vi pelo, acho que foi no do Profissão Repórter, que o pessoal pediu para acompanhar, e você deixou eles bem à vontade, acompanhar tudo, isso nunca te incomodou? Não, não. A imprensa, o pessoal acompanhando? Não. E olha, graças a Deus, eu estou aqui para dizer, a gratidão que tenho, especialmente, a mídia leiga, especialmente a mídia leiga, sempre nos tratou, as emissoras de televisão, as emissoras de rádio, de jornal, todas, com muito respeito, e seriedade, em nenhum momento, nesses 25 anos, eu me desgastei com, durante uma entrevista, sempre fui muito bem tratado, agradeço a Deus, não é a minha pessoa, é a doutrina espírita, eu procurei divulgar, o trabalho de consolação, haviam poucos médios, hoje, hoje, dos encarnados, dos mais antigos, é o Carlos Baccelli, e eu, eles vamos trabalhar, aí surgiram outros, são poucos, médios sérios, no país, eu estava fazendo, uma live para Portugal, Canadá, e estava comentando, sérios, são, poucos, você atribui aqui, você acha que a dificuldade, muitos também, desistem do caminho, não, o que ocorre, infelizmente, é que, as pessoas, querem projeção, elas buscam projeção, então, elas não fazem, como nós iniciamos na época, estudando muito, fazendo exercícios, palatinamente, não teve pressa, para começar o trabalho, você tem que, está ali, você tem que, ganhar a confiança, dos espíritos sublimados, para te dar o amparo, para esse trabalho, mas tem médios, eu procurei orientar alguns, me decepcionei muito, quando eles começavam, alguma coisinha, já nos deixavam, e iam fazer um trabalho à parte, e os resultados, são sofríveis, não é? Então, eles pulam etapa, mas, eles estão em busca, de projeção, outros, buscam, nós tivemos um caso, até recente, informações nas redes, hoje, com a internet, o que estão começando hoje, é muito perigoso, com informações, de redes sociais, forjam mensagens, nós temos isso, eu sou de 25, porque a pessoa pede, o cadastro inicial, e depois procura, no banco de dados, ela tem tudo, até o CPF de Jesus Cristo, ela é conseguir, entendeu? Agora, eu sou de uma época, quando eu iniciei meus trabalhos, não havia nem computador, não havia nada, né? Então, hoje, nós estamos vendo muitos, que se dizem médicos, que não são, agora, as pessoas, que no meio de dor, esse meio de dor, elas, acabam acreditando, então, só aqueles médicos, todo o médico diz assim, ah, ele não precisa atender, ele vai à mesa, ele vai fazer, espontaneamente, não existe, Chico Xavier me disse assim, Rogério, do nada, se tira o nada, e Barcele disse uma vez, até Jesus Cristo, para multiplicar pães e peixes, precisou de pães e peixes, não existe o médium que não atende, que não tem o mínimo de informação, que favoreça a sintonia, daquele espírito que ele não conhece, que cabe ao familiar apresentar aquele ente querido dele, esse é meu filho, fulano de tal, era uma pessoa tão boa, assim, acerraçada, desencarnou, assim, nós estamos sofrendo muito, informações básicas, e colocar o nome, o glória de parentesco, o dar de nascimento, esse, esse ponto é importante, Chico Xavier, estou dizendo a todos os irmãos que estão nos assistindo, nunca psicografou uma carta, sem antes atender, é bom que os irmãos que comparecem as reuniões de psicografia, saibam, se Chico Xavier, a maior antena psíquica do século, e por que não dizer, do mundo de todos os tempos, não conseguia psicografar uma carta de um ente querido, de benfeitores, sim, de entes queridos, não, são energias desconhecidas, entendi, não é? Então, tem que ser apresentado, sem o nada, não acontece, mas essas informações, nesse primeiro contato, são informações básicas, né? Porque, posteriormente na carta, surge muito mais elementos, que não, não passaram por esse bate-papo, né? Sim, justamente, justamente, né? Justamente, é necessário, o médium, ele tem que estudar muito, me lembro de uma história, Baceli me contou, que ele, Baceli, olha, das pessoas que privaram, assim, junto a Chico Xavier, por mais tempo, junto a Chico Xavier, intimamente, com o Chico mesmo, desenvolveu ali, a psicografia, com o Chico Xavier, Carlos Baceli, se outros disseram, assim, não, eu tive muito contato com o Chico Xavier, não, intimamente, Carlos Baceli, foram 25 anos, de contato estreito, inclusive, residindo na mesma cidade, eles trocavam correspondências, semanais, isso, o Baceli indo às quartas-feiras, na casa dele, para auxiliar nas correspondências, muitas vezes, junto a sua esposa, Márcia e Baceli, não é? E fora as reuniões, participavam na sexta e no sábado, eles se correspondiam, livros publicados, com cartas de ambos, então, quem, estreitamente, Carlos Baceli, o outro, Divaldo Franco, por exemplo, eu conheci Divaldo, quando eu era criança, eu conheci o Herculano Pires, eu tinha oito anos, fiz uma palestra dele, tinha oito anos, começou a florar, tudo me levaram, meu pai mesmo me levou. E depois que aflorou essa mediunidade, que você passou a trabalhar na tarefa mediúnica, diminuiu, ou você aprendeu a lidar com a mediunidade? Porque no início, você disse que chegava a tormentar. Sim, sim. Essa tormenta continuou ou não? Como que... Isso, é muito importante essa pergunta. Quando você começa a estudar, estudar a mediunidade, você vai aprender algo muito importante. E o que é esse algo muito importante? Que a mente é uma porta e uma fechadura só. Ela sobe de dentro para fora. E o médium tem que saber disso. Você tem que saber estado alfa e estado alfa, estado beta e estado beta. Então, quando você não tem conhecimento de lidar com isso, você acaba, porque a sua mediunidade é uma mediunidade de tarefa, ela vai externar em dada circunstância. O espírito vai distanciar do corpo sem que você provoque o transe, sem que ocorra o transe. Não. Ele está externando a mediunidade. Ela está desabrochando. Então, os espíritos vão fazendo mesmo a pressão psíquica naquele que está desabrochando a mediunidade. Quando você estuda, você aprende a lidar com isso. Então, você consegue se desvencilhar de qualquer pensamento que não seja o seu. Você alcança o que é a psicóloga e o equilíbrio. Então, eu afirmo para você, quando comecei, o adestramento mediúnico. fazem, este ano vai fazer 45 anos que trabalham na mediunidade. 25 em tarefas públicas de psicografia. Eu nunca recebi um espírito que eu não quis ou quando eu não quis. Nunca. E você já sentiu a aproximação ou como que você faz para identificar quando é um espírito inferior? Pode acontecer de ter um espírito maldoso que queira passar uma mensagem ou ter esse aclopamento? Não. Quando você tem uma tarefa ostensiva que você venha a desenvolver para que haja isso, primeiro, há um grupo de espíritos, de benfeitores amigos, que vão dar suporte a esse trabalho. Então, é natural, pode vir espíritos enfermos até acompanhando seus familiares numa sessão de psicografia. Às vezes, a pessoa está solicitando e aquele espírito compareceu motivado pela saudade, mas não tem condições, ainda precisa, ele está sobre impressões da matéria. Então, há todo um trabalho que o nosso livro mais recente, possivelmente daqui a uns 20 dias estará conosco, são dois livros, um falando com espíritos, uma conversa com o seu ente querido através de você mesmo, em que eu oriento os pais receberem mensagens de seus filhos. Mas intuitivamente ou escrevendo mesmo? Isso, perfeitamente. Esse livro foi lançado a primeira vez há mais de 15 anos. E tudo baseado no que aprendi com o Chico. Uma vez o Chico, já bem debilitado, não podia estar psicografando e uma mãe chorando naquela situação toda quando a mãe escreveu, dizia assim, olha meus filhos, pode ir a me dizer uma coisa. Eu queria, eu entendo o sofrimento das mães. Mas eu gostaria tanto que elas soubessem que nós viemos de lá para cá e não o contrário. E vou lhe dizer uma coisa, o melhor médium para receber a mensagem de um ente querido são os próprios familiares. Eu tenho livros. Como assim, Chico? Assim simples, meu filho. Entre um familiar e o ente querido desencarnado, já existe uma sintonia estabelecida. O espírito familiar pode visitar os seus pais, no caso do filho, visitar os seus pais. Se eles estiverem obstruídos pela dor, pelo sofrimento, pela revolta, pela indignação, é um obstáculo. Não irão perceber aquela energia tão conhecida que é do seu ente querido. mas se eles fizerem um trabalho interior desbloqueando a mente e o coração, conseguem. Eu guardei aqui. Mas mesmo sem ser um médium ostensivo. Mesmo sem ser um médium ostensivo. E de quando em quando eu guardava. Chico sempre tinha oportunidadezinha. E essas informações, quando Chico veio desencarnar, eu peguei, você está na hora de fazer esse livro sobre isso. E lancei com o seminário da parte 1, falando com o Espírito, conversa com você mesmo. E ali havia como fazer o trabalho de desobstruir a mente e o coração. Nós ensinamos como é o procedimento de um trabalho de apaziguamento interior por parte dos familiares encarnados. Através do culto do Evangelho do Lar, nós orientamos. Depois de 6, 7, 8 meses. Mas porque o culto do Evangelho do Lar, como nós sabemos, tem que ser feito com o dia e naquele horário, sempre. Porque os Espíritos sérios somente assistem pessoas sérias e comprometidas. Mas aí não tem esse contato no Evangelho do Lar, né? Observe. Esse Evangelho que não realiza, é um trabalho de apaziguamento interior. Tá. Enquanto ele vai fazer 6, 7, 8 meses uns dias, 3 vezes por semana, ali, eles estão se apaziguando, eles estão se desvencilhando, né? Dos obstáculos, da revolta, da indignação. Gente, aquela energia pensante, que é o filho dele, ele vai perceber, né? Quando tiver 6, 8 meses, quando ele estabeleceu já um vínculo com a espiritualidade superior, que comparece às suas reuniões evangélicas, nós temos assistência à espiritualidade. quando é feito de maneira disciplinada, renovando nossos conceitos de vida, nossas prioridades, fazer um trabalho mesmo. Aí, sim, antes de findar os pais, mas nós orientamos passo a passo no livro. Tá. Tô passando aqui uma síntese. Aí ele pode, ele vai colocar uma música instrumental, baixinho, e é Jesus, através da sua misericórdia, se for possível, se o Mente Cristo estiver presente, né? Ele vai se colocar à disposição. Nós fizemos isso. Esse livro foi lançado, a primeira edição, há mais de 15 anos. Os resultados foram os mais surpreendentes possíveis. Lancei o 2. No 2, o que continha? Depoimento de pais e mães que haviam recebido o mensagem dos seus filhos. Estavam consolidados. É outra situação. Entendeu? Você, a mãe percebe, você percebe o seu indiqueiro. É diferente. Né? Até o fenômeno de odorização, né? Que é quando os benfeitores amigos mobilizam recursos ectoplásmicos para que você sinta até o cheiro do seu filho, característico do seu indiqueiro. Você sente. Você sente a presença. É algo extraordinário. E, nesse livro, já tinha, já com o endereço das pessoas de telefone e tudo. As pessoas eram, na época, que tinha, né? E, inclusive, uma das mãezinhas, duas mãezinhas, para não citar a Marlene Mancini, a médium Marlene Mancini. Para não citar a médium Marlene Mancini. Nós não éramos casados na época, não é? É, também, mas... E ela já, já, já tinha a mediunidade desenvolvida ou não? Não, ela tem, tem, nasceu um comprometimento na tarefa, assim como eu, né? Somos almas que cometemos muitos equívocos em vidas anteriores. Então, quando se fala o médium é um missionário, não. Missionário que nós tivemos na mediunidade é Chico Xavier. Nós somos médiums de resgate. Nós somos pessoas especiais, possuímos defeitos, somos frágeis em alguns momentos, estamos também aprendendo com a vida. E a dor é a nossa mestra também. Não é verdade? Mas, enfim, e eu me lembro de uma mãezinha, aliás, os irmãos podem acessar a um site, a um blog, creio que é um site, Casa da Marcela, www.casadamarcela.com.br Marcela é uma menina, acho que 13 anos na ocasião, ou seja, há muitos anos atrás. E essa mãezinha, ela desencarnou, não me lembro, na época, se foi uma meningite, algo assim, muito popular, muito conhecida, uma família muito bem gostida na cidade de Jacareí. E a mãe e os pais desesperados, a menina muito conhecida, muito amada, na cidade, que é uma cidade grande, grande porte. E, demorou alguns meses quando veio a primeira mensagem da Marcela. Nesta mensagem, que nós temos cópia, ela dizia, mamãe, prepare suas mãos, no final de todo o contexto. Vou precisar muito delas. Olha, eles começaram a fazer o evangelho no lar, aliás, os pais já faziam, mas, acaso, dos avós da Marcela faziam o evangelho no lar, mas ela era tão popular, que ali nunca comparecia a sua família. Comparecia a 30, 40 pessoas no evangelho no lar. Olha. Aí, a Fernanda, a mãe, né, se aproximou de nós, participaram de várias sessões, seminários que fazíamos. Nesse do, quando lançamos o livro Falando com Espíritos, nós fomos orientando como desobstruir a mente, desbloquear a mente. Ela foi percebendo a filha e, ela nos contava, né, que, às vezes, ela estava para ir para o evangelho e ela via a filha claramente dizendo assim, mãe, hoje vai vir uma pessoa assim, assim, assada lá. Dá um recadinho de pulando para ela, avisa isso. Fernanda Guardávia, você tem que experienciar o fato. E ela chegava e aparecia a pessoa. E ela pegava e dava um recado. Porque a pessoa tem que ter a confirmação, né, senão ela fica sem confiança, né. Aí ela foi passando, falou assim, Rogério, o que eu faço? Minha filha, é, vamos fazer o seminário falando com Espíritos. Fiz, ela começou a estudar, fui orientando, fui orientando a mediunidade dela. Do culto do evangelho do lar, surgiu a casa da Marcela, um centro espírita, com obras assistenciais maravilhosas, e ela também recebe as cartas consoladoras. E quem assiste? Marcela. Olha, que interessante. O caso da Marli é o mesmo caso. Foi uma busca que ela tinha, uma mensagem de uma alma gêmea dela, que era a irmã, chamada Mayri, Cristina, né. E também, eu me lembro da Mayri, quando ela conhecia a Marli procurando mensagens também, sofrendo. e aquilo aflorou, fazia perturbação. Ela estudava a doutrina, ia no centro, mas não deixavam participar da assessora, por mais estudo que tivesse. O movimento está se elitizando. Tico Xavier era o contrário, muito pelo contrário. Ele dizia que quando a mediunidade está aflorando, e a pessoa denota seriedade, comprometimento, ela tem que estudar, participar das reuniões de estudo, ao mesmo tempo das reuniões mediúnicas. Porque, se for esperar, fazer dois, três anos de curso, de orientação espírita, para depois participar, se há um caso que está externando a mediunidade, a pessoa enlouquece. Então, o Chico não aprovava muito isso, não. A pessoa estudou três anos para isso, para depois. Existem pessoas perturbadas, e é o caso que eu passei. e se eu não tivesse tido a oportunidade. Não é? Sim. Mas, então, é isso. O livro falando que os Espíritos tem essa proposta, e estamos lançando o novo do Padre Justiniano. Padre Justiniano, Perguntas e Respostas, onde ele fala sobre religião, transição planetária, ele fala sobre a epidemia da Covid, ele fala sobre depressão, o que é depressão circunstancial, depressão crônica, ele fala sobre homossexualismo, aqui no plano espiritual, situações como essa, a questão da infertilidade masculina, feminina, questões como aborto, e outros temas muito interessantes. Tem, você disse que tem acho que 12 livros de autoria própria e psicografado. Isso. Você consegue identificar um livro quando tem uma participação do Espírito ou não? É muito claro para você isso? Ou vamos supor... Quando você vai psicografar um livro, você sente primeiro a abordagem do Espírito, por exemplo, Padre Justiniano, Stipe Júnior, já recebemos duas obras do Dr. Odilon Fernandes, que se comunica frequentemente, já há muitos anos, através do Médio Carlos Baceli, com obras excelentes que me auxiliaram muito na área do entendimento sobre mediunidade, e nós temos também dois livros editados por ele, Stipe Júnior, Félix Augusto, então nós temos, então primeiro até do Raul Seixas, nós temos um livro chamado Metamorfose da Alma, um livro interessantíssimo, também é possível encontrar não somente conosco, conosco vai encontrar atualizada, esse livro foi editado há dois anos, foi atualizado, mas também pela editora Dionise, chamado Metamorfose da Alma, como que foi receber esse livro? Você sentiu a aproximação? Maravilhoso, era uma época que estavam passando uma situação difícil, muito complicada, e houve uma série de circunstâncias antes, em que recebemos a mensagem de um rapaz que era muito fã do Raul Seixas, inclusive o seu belório foi com todas as motivações, as roupas pretas, aquela situação do Raul, tocando músicas, do Raul, tudo, eu, sinceramente, quando criança, eu cresci ouvindo, eu nascia 10 mil anos atrás, o dia em que a terra parou, tente outra vez, mas enfim, gostava muito, porque eram músicas inteligentes, mas nunca fui, eu sempre fui fã do Roberto Carlos, eu fui cantor de rock também, eu tive um grupo chamado Rolling Stone Jr., eu dirigi peste de teatro também, isso quando criança, 14, 15 anos, estou fã muito precoce, então, muito fã do Roberto Carlos, aí o Raul, essas músicas sim, mas quando eu, eu sempre sou de estudar muito, quando comecei a ler biografias, algumas entrevistas com o Raul, eu falei assim, nossa, esse cara é esquisito, esse cara é esquisito, aí eu fui ouvir outras músicas, nossa, essas músicas horríveis, horrorosas, essa salva, essas daqui, aí foi passando o tempo, e quando eu recebi mensagem desse menino, que era descendente japonês, era fã do Raul, teve até no velório do Raul na época, o menino, antes de desencarnar, isso tudo a gente conta no livro, como se estabeleceu, aí foi acontecendo, de um dia o menino falou assim, dentre outras mensagens, o menino tinha enviado, falou assim, eu preciso de um contato com o Raul, ele vai escrever, vai dividir a caneta comigo, e ele escreveu, tem a primeira mensagem dele, linda, que foi transformada em música, pelo grupo Castelã, dos áudios, assim, mais tocados, na época, era a Metamorfose da Alma, uma música linda, era a carta dele, que foi musicada, pelo nosso irmão Jorge Reis, o diretor do grupo Castelã, grupo Espírita, e extraordinário. É fácil achar no YouTube, pesquisar, encontro com facilidade. Fácil, Castelã, grupo Castelã. E temos, então, aí, o Raul, passou o tempo, tudo, havia recebido o Stipe Júnior, que o Stipe Júnior faz uma entrevista com o Raul, no plano espiritual, tem no nosso livro, Stipe Júnior, o repórter do além. Stipe Júnior, foi o fundador do Diário de Taubaté. Se alguém quiser pesquisar quem foi o Stipe Júnior, vai encontrar. O Stipe Júnior, foi um expressivo repórter. O Diário de Taubaté, foi considerado o segundo melhor diário do estado de São Paulo, expressivo. Eu não conheci encarnado. Conheci sua esposa, ainda abalada com o desencarno do Stipe, quando alguns irmãos me levaram para fazer entrevista no Diário de Taubaté. Eu estava lançando CD de mensagens, nós temos um CD mensagem de amor de fé. E me conheci, ela chorosa, aliás, quando eu estive no lançamento no jornal, ele estava ainda encarnado, mas adoentado. Eu nunca tive um contato com ele, a pessoa dele. Ele teve câncer, estava muito debilitado, então eu lembro dela muito chorosa. E quando aconteceu o desencarnado, desesperou. Elos, filhos, católicos, ambos, Stipe também muito católico. Muito católico. Nos procuraram, tudo, e a primeira mensagem que eu recebi foi da mãe dele, trazendo informações sobre ele, passou o tempo, ver a primeira mensagem dele, tudo consta no livro também, no livro dele e tal. A família ficou assim, muito feliz, por isso que o médico tem que dispor de recursos. É um jornalista, meu amigo. Você falando de recursos, e no caso de psicografias em outro idioma? Isso, vamos comentar sobre isso. Aliás, eu quero lembrar o que nós estávamos falando sobre o Carlos Baccelli. Quando o Carlos Baccelli começou a receber mensagens de poetas, e o Chico tinha o hábito de, antes dele fazer leitura, aqueles que estavam com ele à mesa, ele pedia para fazer leitura do que haviam recebido. E o Carlos Baccelli fez fazer leitura e estava vindo muitas mensagens de poetas. O Carlos Baccelli ainda não recebia cartas. Eram exercícios também. Mas na mesa do Chico, ele fez na mesa do Chico, né? Aí, aí, todo mundo, o Carlos Baccelli perguntou para o Chico, Chico, o que você acha das mensagens? Quando recebendo, com essa frequência? Aí o Chico disse, é, Baccelli, parece que os poetas querem se comunicar pelo seu intermédio. Aí o Baccelli perguntou, porque ele recebia mensagens de poesias, mas, como ele mesmo dizia, poesias de pé quebrado, sem métrica. As que eu recebo, por exemplo, também são de pé quebrado. Mas eu nunca me dediquei a estudar poesia. Eu posso ter, sim, sempre tive inclinação à poesia. Chico Xavier, antes do Parnaso de Adelém Tumulo, que é o primeiro livro dele de poesias, que foram publicados pela Federação Espírita, o primeiro livro dele, e, aliás, graças ao Manuel Quintão, que era presidente da Federação Espírita, na época, um homem maravilhoso, autor de um livro, praticamente autobiográfico, de nome Cinzas do Meu Cinzeiro, raríssimo livro. Eu tive a oportunidade de ler esse livro. E, antes, Chico Xavier sempre teve inclinação à poesia. Algumas poesias dele foram publicadas no Jornal das Moças. Já havia. Ele escrevia Fx, ou F Xavier. Ele estava assim. Então, inclinação. Inclinação eu sempre tive. Então, as que eu recebi, dos que mais se comunicavam com muitos dos poetas, alguns de Lemos, também já recebi de Ulrichs Formiga, de outros com o tempo. Mas é pé quebrado. Porque quando o Baccelli perguntou, o que você acha que eu devo fazer, Chico? Uai, estude poesia, meu filho, o máximo que você puder. Porque tem métrica. Sonetos. Tem que ter métrica. E o Baccelli, realmente, estudou com muito afinco e é extraordinário as poesias através dele. E ele estudando, estudando, ele não tem como a pessoa se confundir e achar que é ele que está desenvolvendo por ter estudado? Não, porque você vai ter recursos de métrica. Você vai saber o que é um soneto. Mas não propriamente a mensagem. Não, você vai saber a métrica, o que é a trova. Ah, entendi, entendi. A trova, você tem que saber o que é uma trova, o que são versos, o que é um poema. Então, a métrica, né? Eu estou lendo de Alta de Souza. Estou lendo alguns aí. Eu tenho, nesse livro, nós temos uma mensagem de Alta de Souza, né? Então, é dessa forma. Então, o médium, ele tem que estudar muito. Eu, poesia, nunca tive tempo. Você falou sobre mensagens em outros idiomas. Isso, o médium, vamos supor, se o médium só sabe a língua dele, matriz ali, e ele consegue receber carta em outro idioma que ele não domina? Olha, o que acontece, se ele conseguir umas três, quatro linhas, se ele não souber nada? O Espírito não, Chico Xavier diz, do nada, você tira o nada. Chico Xavier, quando empreendeu a primeira viagem para os Estados Unidos, junto com o Valdo Vieira, Dr. Valdo Vieira, Chico Xavier fez curso de inglês. Ele chegou a receber algumas mensagens de inglês ali, mas Chico Xavier fez curso de inglês. não é? E no meu caso, por exemplo, eu já recebi mensagem alemão, francês, inglês. Vamos lá, o inglês. Quando eu recebi a primeira mensagem de inglês, se você perguntar, Rogério, que estudo você tem? Olha, eu tenho sexta série. Eu fui um aluno, houve uma época na minha vida que eu fui um aluno muito rebelde, roqueiro, né? Mas como eu sempre amei os Beatles, então eu entendi inglês. quando você ama Beatles, você já está um passo de aprender um pouquinho inglês. Rudimentar, se não se dedicar ao estudo, mas sabe. Eu sei, por exemplo, tranquilamente, escrever para você agora aqui uma página de inglês. Porque eu sempre amei os Beatles. Mas ao lado disso, quando eu recebi a primeira mensagem de um jovem que fazia bons estudos nos Estados Unidos em inglês, eu notei que me exauriu, porque havia algumas palavras que eu conhecia e sabia. Ele passava o texto, ele passava as palavras e a tradução. E eu copiava e algumas... Eu sabia, eu sabia retirar o material da minha memória também. Então havia aquela mediunidade e reciprocidade mental. Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que estudar. Pode acontecer de ser um idioma que você aprendeu em outra existência? Sim, vamos chegar lá. Aí o que eu comecei a fazer? Uma coisa, eu vou... Estudar, minha vida tão corrida, não vai dar. Gostaria de ter me aplicado mais. Aí eu comecei, eu comprei dicionário de inglês, comecei a estudar, minha conta mesmo, eu fui muito aplicado. Aí um pouco recebi... Quando eu era cantando, eu cantava, né? Eu não canto mais nada. Mas quando eu cantava... Você já está no final do programa aqui do Bote-Papo, eu já vou deixar por sua conta. Se você faz uma psicografia para a gente, se você canta, se você fala um poema... A gente faz alguma coisa. A gente faz alguma coisa. Será que ainda lembra alguma música? A gente faz alguma coisa. A gente faz. Mas aí... Aí eu recebi uma mensagem em espanhol. Espanhol não é difícil, mas veio rude. Peguei também o dicionário, na época, não existia Google, não tinha nada. Então você tem que aprender o mínimo. e eu fui pegando. Entendeu? Italiano... Aí veio um espírito italiano. Eu também fui estudando. Então hoje, o que acontece? Eu tenho recurso mnemônico e é óbvio, se eu sou escritor, consigo escrever e são livros de qualidade, né? Eu sou autor de 12 livros de qualidade com várias edições e reedições, né? e tenho sexta série, não é? É porque em outras vidas eu já estive como escritor, já estive nessa condição. Sempre fui amante das letras. Então você traz na memória recursos, chamados recursos mnemônicos, arquivos de memória. E você consegue em transe acessar esses arquivos. Só que você não pode deixar assim, não, não é a lei do menor esforço, não, amigo. Entendi. Aí você tem que estudar, não é porque você tem recursos, é viver e recordar. Entendeu? Aí eu estudei um pouco de outros idiomas por minha conta, o que veio a somar para que eu tenha no momento do transe, eu tenha algum recurso, o espírito acentua. Então eu consigo hoje psicografar em outros idiomas. Mas eu me esforcei para isso. Entendi. Do nada se tira o nada. E vou ainda falando no assunto sobre Chico Xavier. As pessoas falam assim, ah, o Chico tinha a quarta série. Gente, há no movimento espírita quem afirme que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Eu conheci Chico Xavier, tem uma palestra que eu costumo fazer pelo Brasil que se chama Chico Xavier, o homem, o médium e o mito. Eu conheci o homem. Tem certas situações que estão saindo hoje na internet, no YouTube, que eu já falava do Chico. Gente, o Chico não era bem assim, não. Hoje eu tenho visto no YouTube informações que eu ainda falo para o Marli. Está vendo, Marli? Quanto tempo eu falo isso nas palestras? O Chico não era bem assim, ele nunca foi bobo. Entendeu? O Chico, ele tinha, ele muito firme e às vezes era bravo. As pessoas não têm entendimento. Então, tem o homem Chico Xavier, o médium Chico Xavier e o mito. Uma vez, Chico falou, falou assim, olha, ser médio é fácil, o mito é difícil. Entendeu? Há muita coisa que essas pessoas falam, muitas coisas sobre Chico Xavier. Foi mito. Nunca existiu. Mesmo enquanto ele estava encarnado, ele ainda tinha que lidar com isso. Teve que lidar com isso. Então, uma vez, em Pedro Leopoldo ainda, uma professora que não era espírita, mas ex-professora dele, compareceu em uma reunião no Luiz Gonzaga. E Chico recebeu algumas mensagens, recebeu uma de Emmanuel, guia dele. E no final, ele fez a leitura, as pessoas saindo, a professora conversando. Chico, quem é Emmanuel? Assim, Emmanuel é o nosso paizinho espiritual, nosso benfeitor, nosso guia espiritual. Sabe o professor do problema? Guia espiritual, Chico? Sim. Mas com tantos erros de concordância em português? O que o Chico fez? Foi ter aulas particulares de português. O que acontece? Ainda como Allan Kardec foi professor, grande, professor, emérito, professor, ele precisava acessar esses arquivos mnemônicos. Então, ele começou a estudar concordância. Só que o que acontece? Quando você tem esses arquivos de memória, você consegue render mais. Você consegue aprender com mais facilidade do que outro. Entendeu? Então, médium tem que estudar. Essa é a verdade. Perfeito, perfeito. E nesse momento de tarefa, de ir para os locais, o que é mais desafiador? Assim, com o público? Você disse que a mediunidade tem um cansaço físico também? Muito. Quer dizer, olha... chega a ficar quantas horas? Olha para você ver. A média, dependendo do público, são 12 horas de trabalhos consecutivos. E eu vou lhe dizer porquê. Nós... Antes, o que eu fazia? Eu fazia o atendimento. Eu era mais jovem. É? Eu fazia o atendimento, ia à mesa, já ia à mesa. Mas eu notei algo estranho. Eu não podia comer nada. Aquilo me dava... Porque o médium tem ansiedade. Nós temos que entender o seguinte. Primeiro ponto. O que é uma carta psicografada? É o resultado do empreendimento de esforços conjugados. Reciprocidade mental. Vamos destituir os mitos. Mágica não existe. O espírito comunicante está sujeito à ansiedade, à emoção, a uma série de situações. O médium está sujeito à ansiedade também. Qual a ansiedade do médium? Corresponder à expectativa de ambas as partes. Do espírito comunicante e do solicitante. Então, eu sempre percebi que quando eu comia... Antigamente, eu comia antes de ir para a mesa. Eu comia alguma coisa, mas eu passava muito mal. E até hoje. O máximo que eu como... Quando eu como, às vezes as pessoas colocam coisas e falam assim, não, né? Eu não consigo. Nossa, é um quibe. Experiência própria, né? Antes eu comia... Antes, para ser sincero, eu fiz muitas sessões assim. Eu comia um pão seco com água. Só para ter água no estômago e segurar. Hoje, de vez em quando, como um quibe. Um quibe, uma água... Eu não abuso, porque ainda assim, às vezes, eu passo mal. Mas, então, antes, eu atendia as pessoas e levava, por exemplo, todas as fichas. Vamos supor que vocês têm oito espíritos comunicantes, dez. Antigamente, eu abusava. Eu era novo. Eu queria mostrar trabalho mesmo. Estava começando e mostrar que era possível. Graças a Deus, sempre fui muito seguro. Tem médios que passam por aquele período de será que é meu, será que não é meu. Eu comecei na corporação com dez anos. As pessoas sempre procuravam os nossos trabalhos mediúnicos. Quando eu tinha doze, treze, aos quatorze anos, era muito procurado. Sempre fui procurado nessa área. Psicografia, tempo depois. Outra situação, né? Mas, enfim. E aí eu levava, por exemplo, dez mensagens. Levava ali as dez fichas, entrava em transe, e ali eu ficava psicografando três, quatro horas. Né? Esgotava muito. Com o tempo, fui notando, às vezes vinha doze mensagens. Consegui naquela época. Não é no auge. Quer mostrar trabalho mesmo, né? Quinze. Né? Cheguei, né? Hoje eu não consigo mais. Hoje eu não consigo mais. Mas cheguei. Cheguei. Ou um trabalho que fiz, o cenário está em Paulista, eu acho que o centro de espírito, acho que o doutor Bicelli de Menezes, o Caminho da Luz, uma coisa assim. Caminho da Luz. E está em Paulista. Rapaz, eu iniciei o atendimento, era oito horas da manhã. E antigamente, não tinha número de senhas. Então, pode ser 500 pessoas. Nós já atendemos, em Amarli, 750 pessoas. e em pé. Porque se você sentar, a pessoa vai ficar conversando. Aí você morre. Entendi. E tem os outros. Tem os outros. Tem os outros. É rápido, rápido, rápido. É rápido. Aí, então não tinha número de senhas, antigamente. Eu atendi das oito. Rapaz, comecei oito horas da manhã. Eu comecei a ler as mensagens às três horas da manhã. Recebi 25 cartas. Nunca mais consegui. Todos conferiram a assinatura no telão. Olha. Mas eu, isso aconteceu. não é assim que funciona. Aquilo foi uma situação ímpar. Já aconteceu de não vir mensagem nenhuma ou nunca? Já. Já também. Já também. De vir uma. Olha. E aconteceram tantas histórias. Mas, enfim. Me esforcei muito. Me esforcei muito. E... Então, é o resultado da conjugação de esforços. Né? É preciso que o solicitante esteja com o coração aberto. Às vezes, o que acontece em uma psicografia, veja bem, isso nós vamos explicar na palestra de manhã. Isso é muito importante. Às vezes, a pessoa vem com a ficha, nós temos ali o nome dela, o nome bem-dequido, o grau de plantesco, as datas de nascimento, desencarno. E nós perguntamos aqui, como que a senhora está adiante, né? Essa situação. Ah, tô assim, dotado, dotado, tá pra... E nós percebemos. Quando o médium entra pra participar, por isso que as sessões são todas pré-agendadas. Para que haja tempo do grupo, dos benfeitores amigos, dos membros, da equipe espiritual daquele trabalho, com aqueles médiums, que tem compromisso junto com aqueles médiums, possam abordar os entes queridos, preparar alguns, saber a situação de outros, previamente. Então, quando a pessoa traz a ficha, você já está em alfa, você já entrou pra participar, já em alfa. Então, você tá ali, às vezes, tá me entregando, eu tô falando com você, tô vendo o seu ente querido e já tá falando comigo. Eu até chego, pego uma caneta, tem uma caneta, né? Eu já pego, eu marco até um X aqui, pra dizer, opa, isso aqui, eu acho que vai. Já passa, tem uma informação, ele mesmo. Eu até pergunto, quem é fulano? Como o Chico fazia, né? Esse aqui, eu acho que vai. Aí, a pessoa entregou, saiu. Aí, o benfeitor diz assim, olha meu filho, para o chino, ao meu lado, você vê claramente, olha meu filho, eu entendo, eu sou a boa vontade, o esforço do filho de fulano, tu fala o nome do filho, Ele tem plenas condições. Mas, eu vou lhe dizer uma coisa, se hoje, essa irmã receber a mensagem, hoje, esta carta, não vai encontrar, o endereço do coração dela, promovendo as mudanças, esperadas. Interessante. Que é de, reharmonizar, psiquicamente, espiritualmente, uma família. Hoje, não. Porque, o grau de exigência dela, são muitos. Ela desconhece, ela nunca esteve na sessão. E os pensamentos dela, você captou? Ela quer o nome do cachorrinho, o nome do vendedor, o cachorro quem. A desconfiança também prejudica? A desconfiança prejudica, mas o espírito que vai ficar aborrecido, e o benfeitor vai dizer assim, olha, não adianta, o benfeitor avisa. O médico, quando ele é seguro, o benfeitor avisa. Olha, não faça. Entendeu? Ela vai ter que participar, adquirir um livro, estudar um pouco, nós temos aí anotações mediúnicas, de autoria, doutor Gilão Fernandes, apontamentos mediúnicos, né? E esse livro é muito interessante, que são perguntas que nós elaboramos ao doutor Gilão, e ele faz um apontamento sobre os temas, por exemplo, desenvolvimento mediúnico, cartas consoladoras, trabalho de passe, cirurgias espirituais, aí ele vai colocando, ele faz os apontamentos, e fala assim, na questão tal do livro dos médios, você aprofunda esse assunto. Então a pessoa vai tendo uma noção, é um livro muito bom de consulta. Enfim, é necessário que ela veja o trabalho, que ela sinta, ela participou da palestra, mas ela não teve na palestra. Então ela não vai, nada que vier, vai se desfazer. Entendeu? Então, tudo isso ocorre. Tudo isso ocorre. Entendi. Tem uma situação, acho que é até interessante, né? Tocar no assunto, eu te perguntei até antes, que você consola, né? Através do teu intermédio, né? Muitas famílias que perderam o ente querido, e você experienciou isso, né? Passou por isso, né? O desencarno do teu filho, né? Se você quiser falar, fica à vontade, falar um pouco sobre isso, que acho que é pra gente aprender também, né? Sim. É, olha, eu já havia psicografado o livro O Suicídio, Noel Fim, e a Vida Depois da Morte. Ah, já tinha psicografado esse livro, que era o livro do jovem Daniel Alves Paião, filho da nossa irmã Dona Clarice, idealizadora da caravana Luz de Maria, que leva até nós, irmãos de São Paulo e Rio de Janeiro, a um dos nossos encontros de psicografia. e esse jovem veio a cometer o suicídio em decorrência de um desajuste na área afetiva. Mas era um jovem muito religioso, um jovem amoroso, um pai amoroso, uma pessoa extraordinária, né? Eu já havia psicografado. Eu já havia escrito o livro Falando com Espíritos, uma conversa com o seu ente querido através de você mesmo. Nós estamos relançando agora, atualizado. A parte 1 e 2 num livro só, né? Eu já havia já havia observado o resultado nas famílias que era maravilhoso. E eu sempre ouvia nas filas uma colocação dos pais. Rogério, o que eu sinto? Quando passa por mim? O que eu sinto, Rogério? É como se, olha, quando aconteceu aquilo com meu filho, parece que abriu um abismo. Um abismo quase que eu caí lá dentro de vontade de jogar dentro do abismo. Quando você ouve isso, mas não passou por isso, você pode formar uma ideia. Sim. É? Mas olha, meu irmão, eu passei por isso. É, de fato, esta sensação. É? O meu filho, Agno Cipriano, ele veio a cometer o suicídio. um jovem ímpar, de muitos valores. Viajou muito conosco, participou dos nossos trabalhos, ficava nos livros, nos ajudava. E ele era tão interativo, amoroso, cheio de predicados e virtudes. depois eu vou dizer o único defeito que ele tinha pra você. É, o menino sem vícios, é, muito obediente. Se ele estivesse aqui, por exemplo, numa sala com pessoas, ele viria aqui e daria um beijo na cabeça de cada um. inteligente, aplicado nos estudos, mas ele tinha um defeito. Exigente demais para consigo. Se cobrava muito. Desde criança. O menino, desde bebezinho, acho que a mãe dele está ouvindo neste momento, o nosso depoimento e ela se lembra disso. Desde bebezinho, bebezinho, no carrinho, né? meu Deus do céu, que coisa, né? Nós estávamos levando ele no carrinho e às vezes tinha pessoas que estavam andando na frente. Ele falava, à frente, à frente, entendeu? Querendo avançar. E ele estudava, eu, infelizmente, eu fui uma, fui muito rebelde, fui um jovem, quando eu fui roqueiro, fui rebelde, normal, você achava que era assim, né? E eu fui criado com meus avós, depois vim, continuou a minha criação com meu pai, com 14 anos, sofri muito, complexo de rejeição, tive muitos problemas em família, tive muitos traumas, é a dor, né? É a dor, a visita da dor, é o testemunho. E a gente aprende assim mesmo. Cometi muitos equívocos, né? Muitos equívocos, tudo, eu dava tudo isso na nossa autobiografia, Um Coração em Chamas, né? Eu não uso maquiagem, eu gosto de ser muito transparente, né? Nunca fui santo, né? Nunca, sou uma pessoa comum, falível como qualquer outra, mas enfim, mas o meu filho, ele tinha um defeito, é, eles cobravam muito, por exemplo, nos estudos, ele não podia tirar nota baixa, mas ele era aplicado, mas ele não aceitava se ele não tirasse 10. Isso era dele mesmo, não tinha nenhuma imposição externa, Até da parte da mãe, eu até ficava tranquilo, porque a mãe cobrava essa parte e eu cuidava de outras coisas, eu tinha, o comércio, tinha um centro, era presidente de um centro, viajava o país, além de ser presidente de um centro, eu tinha o meu centro e ainda fui ser presidente de outro centro, que era do meu bisavô, então eu tinha, eu cuidava de duas casas espíritas e viajava o país, então a nossa parte da educação, ela cobrava muito dele, mas ele se cobrava, ele gostava, não aceitava as notas baixas, ele dava murro, uma vez ele deu um murro na parte de vidro, cortou o braço, ele não aceitava simplesmente, né, e eu sempre fui muito brincalhão, eu falava assim, meu filho, seja igual o seu pai, seu pai não estudou, vive, seu pai é escritor, olha, seu pai vive bem, né, nada me sobe, nada me falta, meu amigo, entendeu meu filho? Então não se cobra assim não, eu falava assim, eu tinha uma brincadeira que eu fazia muito com ele, eu falava assim, mas quanto você tirou meu filho? Ah pai, tirei seis, eu falava assim, meu filho, zero também é nota, viu? É algarismo. Quando eu tirava seis, eu comemorava. Zero é algarismo, né, então aí, ele veio fazer, tentar fazer, curso, para passar, houve a separação, separei da mãe dele, depois de 20 anos de casado, ele já tinha 20 anos, e ele foi fazer concursos para oficial da aeronáutica, né, só que ele foi de súbito, ali é difícil, não, não, nossa casa espírita, que era o grupo de estudos Allan Kardec em Lorena, era, hoje, nós estamos na casa da prece Chico Xavier em Tabaté, estamos de Tabaté, então, ali, frequentávamos generais, oficiais da aeronáutica, e eu, sabiam da situação do meu filho, aviso, seu filho, que é na quarta vez que passa, né, se não, meu filho foi fazer a primeira prova, com três meses de estudo, não tinha como passar, nem um gênio passa, mas tinha um colega dele que estava preparando mais tempo, passou, aí ele se cobrou demais, ele foi fazer a segunda prova, ele ficou por um ponto, recebeu até menção honrosa, tudo, foi por um ponto, aí ele estava, conversou comigo, tudo, é, eu me lembro, foi numa, uma terça-feira, né, eu, já havia, escrito, psicografado o livro, escrito, falando com o Espírito, enfim, ele falou assim, rapaz, eu não sei não, ele até falou assim, mas, eu tentei, ele estava até gordinho, meu filho sempre foi vaidoso, cuidava muito, né, até tentei suicídio, mas a corda arrebentou, e riu, eu falei assim, mas também você está gordo, você não está mais cuidando, aí a gente falou assim, rapaz, eu não passei por um ponto, mas o que é isso, isso foi em novembro, novembro, eu sei até o dia do desencarno dele, porque é o dia do nascimento da Umbanda, e você acha que ele tinha, ele tinha tentado mesmo? Então, do modo que ele contou e riu, porque eu, eu sempre fui muito brincalhão, ele contou e riu, e eu vi que ele estava, fora de forma, ele era um menino, um atleta, né, o parceiro também arrebentou, né, ele riu também, e tudo, aí você fala, o filho, mas quando vai ser a próxima prova? Eu falo assim, rapaz, só em julho, do ano que vem, quando ele fala em julho, o ano que vem, veio uma coisa na minha cabeça, ele falou assim, esse filho não vai aguentar, só que veio rápido, depois eu pensei, vamos lá, o filho, faz o seguinte, faz o concurso, olha, está tendo um concurso, para, inclusive eu tinha aberto um concurso, que ele passaria dando risada, meu filho é muito estudioso, inteligentíssimo, né, estava tendo um concurso para polícia, para trabalho de polícia, assim, interno, interno, provisório, com oportunidade, aquele concurso ele passaria assim, seu filho, você tem que fazer o seguinte, você quer, seu oficial, faz esse concurso mais fácil, eu paguei para ele um estudo, do outro concurso, só que sabia que era difícil, mas porque ele queria, porque queria, eu paguei, ele não fez, quando veio, da polícia, você passa, sem estudar, você passa, certeza, entendeu, nível oitava série, menino formado, menino inteligente, né, até musicalmente, menino inteligente, né, não curti essas musiquinhas agora não, menino inteligente mesmo, aí, eu falei para você, ah não, para minha mãe, eu tenho que fazer para o oficial, eu quero ser oficial, assim, então, faz um que você passe, vai trabalhando, vai levantando sua autoestima, nada impede você, estar trabalhando, estudando, e fazer o concurso, se você passar, você pede a exoneração, e entra, para a escola, de oficiais, né, foi a orientação que eu dava para ele, mas aí, um desentendimento, de entender o tamanho, coisa ou outra, tudo, acabou se enforcando, e, com a minha foto nas mãos, a sua foto na mão, foi, olha, o máximo da dor, né, e eu digo, para todos os irmãos que estão nos assistindo, eu gostaria que as pessoas tivessem essa condição, eu nunca tive fé em Deus, nunca, nunca, tive fé em Deus, eu nasci com a certeza dele, eu queria que as pessoas fossem assim, eu nasci com a certeza de Deus, quando eu soube, por telefone, o que eu fiz? Primeiro pensamento, primeiro pensamento, eu senti aquele abismo, e a vontade era pular lá, para ver se resgatava ele, algo instintivo, então imagina, aí sim eu senti, o que esses pais me procuravam, em mensagem, quantos e quantos, suicídios, haviam se comunicado comigo já, muitos, não é? Enfim, é, o que eu fiz, eu vejo pessoas assim, que, é, tratam do luto, nós temos livros sobre o luto, como esse livro, por exemplo, um dos mais vendidos sobre o assunto, nós temos dois, muito interessantes, esse, Perdientes Queridos, A Superação da Dor Sem Nome, e tem como administrar sim, através do conhecimento, nós oferecemos aí, ferramentas na área da psicologia, e da espiritualidade, não da religião, para você aprender a administrar seu luto, como temos um livro de nome, Linhas Paralelas, A Superação do Luto Através da Razão, que é um trabalho na área da psicologia. E esse teu conhecimento, que você adquiriu, auxiliou, para te dar essa base, de enfrentar esse momento. O que eu fiz, e tem pessoas, que estão passando pelo luto, e tem aquela resistência, em tomar medicamento, você vai precisar, você vai ter depressivo, você sabe o que é uma depressão, tem pessoas que não sabem nem o que é depressão. O que eu fiz, eu já peguei dois clonazepam, quando eu soube na notícia, o que eu fiz, eu falo aqui, na frente do outro, muito transparente. Pei dois clonazepam, coloquei na boca, tomei um café, sentei no chão, cegi um cigarro, né, médicos e pecadores fumam, né, sentei, olhei para o céu, e sinceramente falei assim, porque o padre do Sileniano me disse assim, tem um livro do padre, que se chama, prece para todos os momentos, mas não é só prece, o padre conversa com a gente, o livro inteiro, sobre vários assuntos, e dá uma sugestão de prece, muito na área da psicologia, nossos livros são muito embasados, na filosofia e na psicologia, que para nós o espiritismo ainda é ciência e filosofia, uma consequência religiosa para quem adota como religião, né, nós adotamos muito como ciência. Um aspecto de consequências morais, né? Isso, sim. Então, aí eu sentei, olhei para o céu, procurando divisar algo além das dúvidas do azul, daquela manhã, e falei com Deus, que o padre do Sileniano disse assim, seja a tua prece uma conversa íntima com Deus. Senhor, quase me concedeu a bênção de ter um filho maravilhoso, um menino maravilhoso, Senhor. E, eu sei que fui um pai falho, muitas vezes ausente, eu me reconheço, eu tenho autocrítica, eu fui um pai perfeito, fiz o que pude dentro das minhas limitações, que são muitas, o Senhor sabe disso, mas eu te peço, agora ele voltou para os seus braços, eu sei que o Senhor, que é pai de todos nós, porque eu estava pai, eu não era pai, o Senhor é pai, vai acolher ele, porque era uma pessoa maravilhosa, o Senhor sabe disso. então, eu não tenho fé, eu tenho certeza de Deus. Óbvio, eu não pude ir, nem ao velório do sepultamento do meu filho, porque eu tinha que ir no dia seguinte, para Cambé, no Paraná, fazer palestras, sessão de psicografia, e eu fui. Então, em um dos meus entes queridos, eu participei pelo órgão do sepultamento, porque eu estava fazendo palestra, eu aprendi o seguinte, o médio para fazer esse trabalho, por isso que são poucos, por causa de dois motivos, um deles, é preciso ter vocação, a sua vida 70% desapropriada, a renúncia, né? Você vai ter que ser instrumento dos espíritos, se você tem muitos anseios, ah, eu gostaria de ter isso, eu quero ver isso, você vai mudar tudo isso aí, eu mudaria de cedo, a dor me ensinou muito cedo, talvez por isso que eu tenha, desde criança, passar por muitos sofrimentos e traumas, porque a dor me ensinou muito cedo, a fazer uma nova rescalonagem de valores, e prioridades, né? Então, fui para Cambé, fui, as minhas palestras, eu costumo ser muito bem-humorado, às vezes falo algumas besteirinhas para despertar as pessoas também, um pouco atrevido. O pessoal lá nem imaginava o que você estava passando. não, eu te contei, sim, primeiro eu fiz o povo rir, sabe fazer, a palestra tem que ser bem-humorada, se você, não é, se você tem a certeza de Deus, da mortalidade da alma, dá para sorrir, entendeu? Eu me lembro que uma irmã, eu fui lá, eu trabalho, enfim, quando cheguei em casa, tal, uma irmã que eu sempre recebia, talvez estejam nos assistindo, precisando de Florianópolis, recebi a mensagem do filho dela, o Rinaldinho, que há muitos anos atrás, pessoas que não seguem mais de 20 anos, num acidente lá em Florianópolis, desencarnou, ela me ligou, como você está, eu estou bem, isso, depois que cheguei de Cambé, né, fui muito amigo do Hugo Gonçalves, alguém quiser pesquisar no Google, o paizinho de Cambé, ele criou 500 meninas, ele e a esposa dele, deformou todas elas, e vou anotar, qual nome? Hugo Gonçalves, uma pessoa extraordinária, ele sabia a minha reencarnação passada, amiguíssimo de Chico Xavier, Chico adorava ele, nossa, os maiores novos do movimento espírita, nacional e mundial, passaram ali no centro dele, e do lar espírita Maria Barbosa, onde tinha as crianças, ele criava as crianças ali, as meninas, né, ele sabia que havia sido arrancação, eu tentei arrancar, eu estive na caseira até o centésimo ano, quando ele cobrou, estive na festa aniversário dele, fiz muitos trabalhos, palestras lá, em Cambé, no Paraná, e sempre visitava o Divaldo, não saia de lá também, via, né, todo mundo não amava o Gonçalves, um senhor de 100 anos, contando piada e muito lúcido, ele fez 100 anos, estivemos juntos, fomos na festa, uma semana depois, ele regressou. Você visitou umas pessoas, eles desencarnaram depois de uma semana, uma semana, eu estou ficando preocupado, fico preocupado, fico preocupado, mas aí, eu tentava falar, o senhor me conta, que eu fui, ah, meu filho, não posso te contar, uma coisa me intrigou até hoje, o Gonçalves. A gente tem essa curiosidade, né? Uma curiosidade, porque ele dizia de uma forma assim, eu olhava dentro dos olhos, ele fazia uma profundidade, ele olhava assim para mim, e falava assim, como se te desvendasse, né? É como se desvendasse toda a história, tudo que eu sofri, passei nessa vida, né? Tantos problemas, né? Mas, enfim, aí essa senhora me ligou, você está bem? Estou. Aí, deu aquela pausa no telefone, eu notei, Rogério, você está bem? Eu estou. Não, eu fiquei sabendo uma coisa, conheci o meu filho, tem um barco que estava lá, você, perdeu o seu filho. Não, eu estou bem, minha irmã, porque eu não perdi meu filho, se eu tivesse perdido meu filho, eu estava muito triste, estaria arrasado. Não, ele renasceu, eu não perdi meu filho, está com Deus, os braços patronais de Deus. Uma vez, no Centro Espírita, Grupo da Prece, junto a Chico Xavier, ainda falando sobre o suicídio, ele voltou-se ao povo, disse assim, olha, suicida, pode ser qualquer um de nós. Quando visitado, uma circunstância diversa, e que não esteja maduro o suficiente para administrar. É uma fragilidade dele. vai ser um material de reflexão para ele. E se nós aprofundarmos no assunto com relação ao suicídio, é deste material de reflexão que ele vai se esculpir, se moldar para ser mais forte. Então, nós temos que deixar o atavismo religioso, em que os suicidas, na época, a igreja sequer concedia um túmulo na Terra Santa, porque era um suicida. Não que orava, né? Não faz oração para o suicida. Não, porque era um judeu, também não podia. Então, o Chico fala assim, e outra coisa, lhes digo, para casa, cada casa de suicídio é um caso. a atenuantes e agravantes. Porque o suicida, ele não leva consigo a história daquele momento. Só aquilo ele vai apresentar para Deus. Ele vai apresentar as suas virtudes, o histórico dele até ali. É o que ele tem para apresentar. É a fragilidade dele. E ainda perguntaram para o Chico sobre a questão, uma vez, certa vez, perguntaram para o Chico sobre o caso do Getúlio Vargas. E você, pois é, meu filho, no caso dele, houve atenuantes. Mas como assim? Olha, meu filho, se ele não tivesse suicidado, teria ocorrido um mar de sangue. Pravas dele, enfim. Entendeu? Aí, eu que havia, o novo livro que nós temos, o suicida, que foi reeditado, nós temos, graças a Deus, os nossos livros, eles são objetivos. Então, uma vez, eu estava fazendo uma entrevista, uma emissão de TV, e era para militares espíritas. E um deles me perguntou o seguinte, ô, Gério, mas você não acha que somente o conhecimento da doutrina em espírito não é suficiente para aquela mãe ou aquele pai se reerguer? Aí, eu respondi pra ele, olha, nós temos, as obras básicas são obras de fôlego, são obras para estudar uma vida inteira. eu respondi a ele assim, eu gostaria que o senhor fizesse esta pergunta para uma mãe que perdeu o filho dela de forma inesperada, violenta, atropelada, há três meses. Aí você pergunta para ela, não é, você não pode chegar na mãe e falar, não, minha senhora, cara, né, aqui está o livro dos espíritos, está toda a verdade, a pessoa é católica, eu vou lhe dizer uma sinceridade para você e os nossos irmãos a espíritos nos assistindo, né, eu vou dizer, a mediunidade não é propriedade do espiritismo, mediunidade não tem nada a ver com religião, mediunidade não é dom, né, eu questionava muito o Chico, o Chico falou, mediunidade é uma concessão de Deus, é algo natural, inerente a todos nós, a todos nós, agora, como eu te falei, é o estado latente, né, e é uma mediunidade de tarefa, mas ela não tem nada a ver com religião, uma sessão de psicografia não é uma sessão religiosa, lógico, a casa espírita que faz toda aquela coisa, eu não gosto, eu não gosto, eu gosto assim, se vamos numa casa espírita, eu acho que você pode apresentar, fazer uma palestra, apresentando, neste momento, antigamente eu levava todas as mensagens e ficava ali, que ela desgotava muito, aí como as casas queriam também mostrar o seu trabalho, eu falava assim, bom, eu atento, me recolho, recebo umas quatro, cinco, com isso as pessoas também vão vendo os livros, a casa apresentando trabalho, a gente vai fazer o nosso trabalho, depois leva mais quatro para a mesa, o que for, o que a espiritualidade fizer, e a casa apresenta o trabalho dela, né, foi melhor, né, mas enfim, aí, o que acontece, eu costumo dizer o seguinte, gente, mesmo na casa espírita, apresente a doutrina, mas não tente converter ninguém não, as pessoas não comparecem a uma sessão de psicografia para serem convertidas, e o objetivo de uma sessão de psicografia são dois, primeiro, trazer um lenitivo a quem esteja sofrendo em decorrência do regresso do ente amado a sua pátria de origem, o segundo objetivo, despertamento para valores que devemos priorizar nesta vida, tais como caridade, solidariedade e fraternidade, Chico me dizia assim, hoje era a sessão reunião ecumênica, congrega todos os irmãos de outras religiões, Chico tinha o hábito de visitar, especialmente os dias das mães, isso era sempre, Chico visitou o Carandiru, vocês sabem disso, o dia das mães, Chico tinha o hábito, e quando não vinha a São Paulo no Carandiru, ali no presídio de Uberaba, ele sempre ia, e uma vez um repórter perguntou a ele, ah Chico, que bom que você vai, esteve no Carandiru, e você converteu muitos presos, você falou da doutrina para eles, você pegou a palavra de Jesus, sabe o que Chico respondeu ao jornalista? disse meu irmão, eu não vou me valer, do fato de ele estar atrás das grades, para eu pregar, religião para ele não, eu fui lá, para abraçar e beijar os nossos irmãos encarcerados, que se encontram no momento de encarcerados, é isso que eu fui, que exemplo né, então, eu não vou me servir de uma sessão de psicografia para pregar a doutrina, eu vou apresentar a doutrina, às vezes você vai, a pessoa menos desavisada, ela vai para um público heterogêneo, e faz uma palestra técnica, gente, é exaustivo, se o orador não tiver lá, vamos dizer assim, uma leveza, sensibilidade, para passar, desgastante, não é? não vai acrescentar nada. Já aconteceu de alguém oferecer, porque tem uma história que um rapaz quis oferecer um cheque para o Chico, querendo uma mensagem de um filho que desencarnou, já aconteceu de alguém querer uma mensagem numa hora que não era agradável, ou pressionar de algum modo, assim, querendo carta? Bom, olha, eu já tinha oportunidade, lógico, concedi muitas entrevistas, você pode pesquisar, todos podem pesquisar, pelo Google, nossos vídeos, várias entrevistas, mensagens que recebi de algumas personalidades no meio televisivo, né? Muitas. De muitas pessoas conhecidas nacionalmente, internacionalmente, até. E eu recebi alguns convites que rejeitei, né? E que se eu tivesse, se eu fosse um charlatão, como vejo tantos por aí, e quisesse, porque o povo brasileiro, ele tem dois problemas. Ele é o mais religioso que tem, isso é problema. Porque se você tiver religião, mas fizer dela com a razão, você se tornará uma pessoa crédula. Né? Isso não é bom, não é saudável. Né? E o povo brasileiro, ele é crédulo, extremamente religioso. Então, se uma, ele é fácil de ser enganado. Né? Então, eu já recebi propostas de emissoras de TV, por exemplo, quando ocorreu já recebi mensagem ao vivo de celebridades, de celebridades, né? São espíritos comuns. Estão em condição, acabou, aquilo lá, a luz do palco acabou. São espíritos comuns. Tem que entender isso, primeiro ponto. Mas, enfim, quando ocorreu aquele caso do goleiro Bruno, né? Quando ele foi solto a primeira vez, uma emissora de TV, se eu fizesse tudo que as emissoras já me convidaram, se eu fosse um charatão, eu seria mais conhecido que o Pelé. Fando francamente, seria muito mais conhecido que o Pelé. O que eu rejeitei de convites. Por quê? Para haver um contato, tem que haver, para o Siniano, irmão do caminho desde o início, para o Siniano sempre enfatizando, tem que haver necessidade do solicitante. O espírito não vai comparecer, você é só porque você quer. Ele não é seu familiar, ele não tem laço com você, de afinidade, ele nem te conhece, nem você conhece ele. Não é? Mas na época quando o Bruno saiu, um dos casos, muitos outros, nesse sistema. aí uma TV, você não pode vir aqui, já fiz muitos programas, recebeu uma mensagem da Emídea, e tal, eu falei assim, escuta, eu sabia, pela televisão, que a mãe dela era evangélica. Assim, gente, não é assim que funciona. É preciso haver sintonia, necessidade do outro. E eu preciso ter um contato com a pessoa e sentir essa necessidade e pressentir o espírito. não funciona assim não. Não, mas nós vamos sentar em contato com ela. Eu sabia que a mãe é evangélica, ela é resolvida nesse sentido. Dentro da fé, só um pouco, dentro da fé dela, ela encontrou. Ela crê, tem a certeza que está com Jesus, pronto. É uma mãe que sofre, mas ela tem uma consciência espiritual muito boa, a mãe. E ela não quis. Aí você vai tentar, mas tenta de todo jeito. Não, a gente vai te dar isso, a gente vai te dar aquilo. Eu fui oferecendo muito. Entendeu? A gente vai te fazer isso. Mas, irmão, você não entendeu? Não existe isso. Isso chama-se charlatanismo. Essas pessoas que vão, eu já conheço um monte, vão fazer previsões. Gente, para com isso. É só brasileiro acreditar, né? E as pessoas gostam, sabia? O brasileiro, o brasileiro dá audiência e paga para ser enganado. Mas ele é crédulo demais. É por isso que até politicamente nós estamos na situação que estamos nesse país. né? Mas, enfim, aí, chamaram a madrinha, tentaram contatar a madrinha. Olha, a madrinha vai falar com você para o telefone, ela vai estar produzindo um problema. Negativo. É a mãe. Não faço. Houve outras personalidades também vieram desencarnar e convide. Não, nós vamos fazer isso. Eu não quero. Você é uma filha, nossa casa, olha, nós somos, acho que o único centro espírita do país. se tiverem outros, alguém, por favor, mande uma mensagem. Por favor. O único centro de casa espírita do país, fundado em 1986, que nunca teve sócio. Nunca teve sócio. Todas as despesas, trabalho de assistência social, tudo é por conta da venda de livros e rifa. Nós realizamos nas sessões. E também atendemos os vicentinos, na cidade de Lorena, Né? Então, tudo, nunca tivemos sócios. Tem pessoas que banquem ali. Não, sócio, porque toda casa espírita tem. Não é isso? Tem os seus associados. Toda casa espírita tem seus associados. Nós nunca tivemos. Né? E, então, teve uma vez, estávamos em Lorena, ainda tem o prédio. Mas o motivo é para que não tenha, para que vocês tenham, como é que eu posso dizer, com a individualidade? Não, na verdade, foi assim, nós somos muito simples. E como os Espíritos me deram a benção, né, de escrever livros, objetivos sobre o assunto, e sempre, estou dizendo, modéstia à parte, são livros objetivos e bem-sucedidos. Então, eu, gente, eu não tenho vaidade, entendeu? Aquela vaidade, não quero nada. Entendeu? Eu viajei para todas as partes do Brasil, sempre realizei os trabalhos, olha, já tive motoristas à parte para me levar, casas para ficar, passageiros à praia, eu nunca fui à praia. Entendeu? O máximo que foi visitar um outro museu, eu fui no cemitério. Gosto de ver turmas antigos, gosto de história, né? Estudei muito política, o cangaço, estudei muito, eu fui amigo da, filho do Lampião. Você nunca se valeu para fazer turismo por conta do trabalho, né? Não. É isso que você se refere, né? Eu conheci o gênero do Lampião, entendeu? Então, eu tenho, eu estou mandando aqui um beijo e dorme no coração do nosso irmão de Aracaju, onde mora a dona Expedita, filho do Lampião, a neta, a Vera, a dona Vera, onde vamos estar aí, em Aracaju, vamos estar, brevemente, em Aracaju. Realizando duas sessões de psicografia. Então, nós estivemos ali na nossa casa e eu moro num quarto, tem uma cozinha e banheiro. O resto é centro. Entendeu? Sempre foi assim. Aí o consenhor, muito grato, dono de material de construção, empresário muito bem sucedido de Lorena, e nós recebíamos muita caravana, ia três, quatro ônibus de Lorena. como eu te falei, nós chegamos a receber 750 pessoas. Porque nos fins de semana você faz a viagem para os locais, mas tem um dia fixo na casa que você recebe o pessoal. Então, antigamente, o que nós fazíamos? Via muitas excursões, Então, a gente preferia, vamos receber essas excursões. Então, um dia tal, tal, então, você já agenda, ela já fazia, tinha cantina, funcionava a cantina, tudo, só que ali é tudo muito simples. E esse senhor, cuja esposa havia recebido mensagens da mãe inteira, através da média de Marley Mancini, que trouxe muita consolação, eles ficaram muito gratos. E ele falou assim, eu vou comprar essa casa para o Rogério do lado. Uma casa nova. Entendeu? Eu falei assim, vai comprar roupa de apelo e fazer o que ele quiser. Ou ele muda para cá e faz lá só o centro. Eu falei, não faça isso. Falei, de jeito nenhum, não quero. De jeito nenhum. O Rogério não faz isso. Olha, o homem entrou em depressão. O homem entrou em depressão. Ele comprou, Rogério, para você. Só precisa assinar o documento. Não, não quero, não faço. O Rogério, pelo amor de Deus, meu irmão, ele está em depressão. Aceita, pelo menos, usar a casa. Dei tudo bem, fique no nome dele, no nome do meu filho. Tá bom. Se quiser me emprestar, me emprestou, nós nos valemos ali para a cantina. Quantos empresários? Nossa casa é muito simples em Lorena. Sempre fomos simples, porque nós somos chiquistas. Aprendemos com o Chico Xavier. E quantos empresários já estiveram ali? A nossa casa, o nosso prédio em Lorena, onde estamos até vendendo para te pedir uma sede própria. Não permitir que cresça, né? Não. O Chico dizia, quando a casa cresce, o amor desaparece. Aí, quantos empresários estiveram ali? Quantos? Muitos. Muitos. Você disse, Rogério, primeiro é o seguinte, você vai mudar para um hotel agora, a gente está providenciando, um banco de construção do Rio de Janeiro. Nossa, o cara é muito bem sucedido. Nós vamos construir aqui um prédio, uma casa boa para você morar, isso e aquilo. Assim, não quero. Não foi só não. E as pessoas sabem disso. As pessoas sabem disso. Está presente aí, estamos assistindo, nós temos a Regina, nós temos a Andréia, que acompanharam esses fatos. Não foram poucos. E se o médium vai por esse caminho, os bons espíritos vão se afastando? Olha, o que acontece? O médium, quando ele está inclinado a esse trabalho, ele faz uma nova escalonagem de valores. Por exemplo, aqui, por exemplo, é uma cidade praiana. Entendeu? Gente, a beleza que a gente aprende a ver através de um trabalho dessa natureza, é de ordem espiritual. Eu quero cumprir o trabalho, fazer o melhor possível, me ocorrendo da misericórdia de Jesus e regressar para a minha casa. Eu faço esse trabalho. E como que você, um exercício que você faz para, você falou sobre a cobrança excessiva, né? Que o seu filho também tinha. Como que você faz para medir o teu empenho na tua tarefa sem afrouxar, vamos dizer assim, sem largar a tarefa, mas também não indo para o outro extremo de se cobrar tanto? Não. Olha, eu digo para você com toda sinceridade. Eu procuro fazer o melhor junto aos benfeitores e as condições em que se encontrem os entes queridos. Então, se você receber uma carta psicografada por mim ou pela Marli Mancini, né? Você vai receber o resultado do melhor da nossa parte. pode não ser aquilo que você espera, pode ser aquilo que você aguardava, mas sou o melhor. Então, eu tenho ciência apenas que eu fiz o melhor. Quando eu vou fazer uma sessão, eu vou para fazer o melhor. E eu fui um médium, nós temos aí a nossa biografia, lembrando, que é um coração em chamas, né? Que tem histórias ali, eu costumo dizer que é um livro proibido para menores, tarja preta, né? Sobre a minha história, que já me rendeu até viagem ao exterior, como eu te falei, né? Embora eu nunca fui. Eu vou passear. Eu disse não. Eu gosto de ficar no meu quarto. Duas coisas eu gosto de fazer, de lazer, sabe? Eu gosto de ler e assistir filmes. Eu tenho 5 mil filmes. Fora para eles, eu gosto muito de filme. História, eu gosto muito dessas coisas. Gosto dos gatinhos, entendeu? Uma vida simples. Eu sou, sabe? E eu amo as pessoas. Gosto de estar com as pessoas, nós temos reuniões nas quartas-feiras. Então, é dessa forma. O médium tem que ter vocação. Ele tem que ter vocação. Se alguém vai estar com o médium achando que, ah, ele tem tanta comissão, olha, fique, não seja médium. Primeiro que se você tiver vocação mesmo, você vai mudar um monte, a sua visão vai ser outra. Você vai ver a vida em preto e branco, não colorida. Entendeu? Aí, para te contar, meu filho desencarnou, suicídio, eu senti complexo de culpa. Ah, você passou por esse processo? Pode, mas eu passei. Meu filho ligou várias vezes para mim um dia antes e eu não atendi. Ele ia vir em casa. Eu achei que ele ia brigar comigo por alguma coisa. Bateu o telefone no nosso... E era dia de sessão. Então, eu tive muito complexo de culpa, eu viajava muito. Entendeu? Sinceramente, eu viajava para quatro estados diferentes numa semana. Cansativo, hein? Eu passava uma... Até meu casamento, tudo acabou. Até meu casamento acabou. Entendeu? Esse foi o preço da tarefa? Eu não diria da tarefa. Eu diria, assim, das condições de um homem. Não é uma pessoa comum, lógico, com a vocação, inclinação de amar e servir, mas é... Talvez eu não soube dosar as formas. Eu fui... Mesmo para fazer, sabe? Você nunca se... Você nunca pensou, assim, que talvez não fosse esse caminho que fosse para seguir? Não, eu tinha... Você sempre teve certeza. Desde quando nasci... Quando nasci, eu queria ser padre. Eu nasci com inclinação. Nasci, assim, sabe? Aquela vocação. Então, eu só tenho prazer... Às vezes uma pessoa me convida. Hoje eles não querem passear com a gente em tal lugar. Se tiver uma sessão para fazer uma palestra, eu vou. Eu não vou para passear. O meu prazer é fazer o que eu estou fazendo. Sim. Eu sinto... Eu me completo no que eu faço. Mas hoje você equilibra melhor. Olha... O tempo. Dentro do possível, né? Porque a agenda sempre é grande. Eu nem coloco ela inteira no blog. Às vezes as pessoas falam... Porque se eu anuncio, você anuncio já lota as fichas. Hoje tem senhas. Antigamente não tinha. Hoje tem 120, 150... Para o pessoal que está acompanhando que quiser saber, ver mais, tem algum... É um Facebook que você quiser deixar. Perfeitamente. Olha, nós temos um blog onde vão encontrar algumas informações sobre o nosso respeito. Tem muitos vídeos, mensagens, depoimentos. Mas não está muito atualizado. Mas nós temos a nossa agenda. Só clicar em agenda. Agenda também nós vamos estar atualizando aos irmãos, até terça-feira estar atualizada. Nós não colocamos todos os trabalhos. Quando o coordenador já marca, quando ele expõe no meio social, na rede social dele, já fecha. Então, se eu coloco ali, estoura. Extrapola o número de pessoas. Mas eu vou estar atualizando na terça-feira. É só clicar. É www.cartaconsoladora.blogspot.com.br Ou se você colocar Médio Rogério Galeite, aí vai entrar assim. Agenda Oficial do Médio. Clica. Vai diretamente. Perfeito. E também as pessoas podem acompanhar o nosso Face. Tem o Facebook da Marli Mancini. Marli Mancini. É Face aberto. Ou Rogério Galeite Principal. Você clica ali. Que tem, sempre está notificando as nossas atividades. Tem fotos das atividades. Leitura de mensagens. E também, quem desejar acompanhar o nosso estudo, nós fazemos, assim, presencial, todas as quartas, às 19 horas. mas também é transmitido pelo, é feito online também aqueles que não podem estar conosco, até de outros países. E nos acompanhe, participe conosco, né? Das nossas reuniões doutrinárias. Né? E da reunião doutrinária, o, muitas pessoas entram em contato com a gente falando assim, ah, eu sou de longe, eu sou de outro país, não vou estar podendo estar lá. Tem como eu dar meu nome e receber minha psicografia online? Ocorre isso ou entra naquela questão da sintonia? Não tem como. Então, é, lembra daquela história de quando eu levei o nome, tudo, pessoalmente, para os dois médios, não consegui? Não tem jeito. Isso, foi muito bom você tocar nesse assunto. Gente, eu vou dizer uma coisa, todo mundo que faz esse tipo de psicografia online, é animismo ou xeratonismo? Dois pontos. Não existe. Não tem jeito. Simples assim. às vezes eu vejo no Facebook, não sei quem que postou, não sei o que lá de casa, não sei lá de Chico Xavier, olha, até as sete horas, quem quiser, hoje é sessão nossa. Até as sete horas, manda o nome por zap, às oito horas, nós estamos fazendo a sessão. Gente, veio o pinguinha de bar? Entendeu? as pessoas têm que ter mais compromisso, mais responsabilidade com o que fazem. Não existe mensagem online. É possível sim. Por exemplo, eu já recebi três mensagens do Indicare do seu, ele já conhece o caminho, nós temos uma sintonia, e você está, você mora num estado distante, está enfermo, está em depressão, depressão, você me liga, você solicita, vou pedir novamente o nome dele, como se fosse a primeira vez, o nome dele, a data, vou colocar nas preces, e quando eu for realizar uma sessão, vou levar o nome. Aí é possível receber, aí eu faço a gravação do áudio, envio, encaminho a pessoa. Mas o que aconteceu? Ele já tem sintonia. Tem sintonia, é uma série de fatores ali, né? já tem sintonia. Agora, primeira vez, sempre vai ser insatisfatório o resultado, pessoas recorrem ao charatanismo para isso, e o povo brasileiro que é crédulo, né? É fazer o quê? Perfeito. Vamos ler um pouquinho do comentário aqui do pessoal, Caí? Vamos! Desde já, a gente agradece a participação de todos que estão aqui conosco, comentando, participando, compartilhando com o coração querido, que você saiba que vai gostar desse conteúdo, que vai consolar, esclarecer. Para você que está pela primeira vez aqui no canal, não deixe de dar seu like e fazer sua inscrição. A gente vai ler aqui alguns comentários já, algumas perguntas, ó. A Eni Isabel pergunta, eu gostaria de saber por que uma pessoa pode escolher ir embora ou não, sabendo que já morreu? É um espírito que está desencarnado e está em uma casa, em algum lugar, e pode escolher permanecer ou se afastar? Olha, o primeiro ponto a responder a essa pergunta dessa irmã que é muito interessante, Chico Xavier uma vez e disse assim, olha, a maioria das pessoas que desencarnam ficam aqui. Chico falou assim uma vez, desencarnar, morrer é fácil, desencarnar é difícil. E o padre diz assim, olha, na linguagem dos jovens, desencarnar é desencocar. Sintetizou. Ou seja, quando o indivíduo desencarna, ele deixa o corpo, o veículo físico do qual não tem, está sem vida, mas ele tem o espírito dele, que está na alma, vamos chamar de alma. Está explicando de uma forma simples para a pessoa. O que é alma? O espírito encarnado. A alma é o veículo físico do espírito para interagir no mundo espiritual. É uma réplica daquele corpo espiritual. Então, quando se deixa, se toca, muitos ainda mantêm a ilusão de estarem vivos. Então, não é que ele vai escolher, ele vai para a sua casa, ele vai interagir com a sua família, com os quais ama. Às vezes, não percebeu que já desencarnou. É, ele vai sentir a vida, ele nunca parou, as pessoas não param para pensar sobre isso. E Jesus no evangelho que ele fala, a morte é como ladrão, não sabemos quando vai visitar a nossa casa. Não é? Sim. Então, é normal que muitos ainda se sintam nessa ilusão de estarem vivos e permaneçam um certo período. E se uma avózinha que desencarnou há 30 anos atrás, se ele conseguir, na frequência, porque às vezes ele está tão materializado, ele deixou o corpo, mas está tão materializado, tão repleto de pressões da matéria, se aquela, às vezes ele não vai enxergar aquela vozinha que já está desenfechado do corpo físico há muito tempo e outro plano de vibração. Mas se ele vier a perceber, identificar, ele vai pensar que você está sendo vítima de uma alucinação, de um pesadelo, e vai rejeitar, vai sair correndo. Entendeu? Então, não é tão simples. O espírito, quando ele está no plano espiritual, já está desprendido, está lá numa colônia, algo parecido. E a gente já sabe que vai ter uma sessão de psicografia uma semana antes, a gente já começa a pensar no nome dele, na pessoa, aí vamos dizer que já possivelmente tem uma ligação. Esse espírito, ele pode se aproximar nos dias que antecedem a carta? Perfeitamente. Ótima pergunta. Nós tratamos isso em um dos nossos livros, dentro dos quais eu estou falando com espíritos. Aliás, depois eu gostaria de falar da comunicação do meu filho, da mensagem do meu filho. Eu ia perguntar isso, eu vou perguntar depois. Aí, o que acontece, nós explicamos, Kardec explica, é um trecho de Kardec, como que o espírito sabe que nós estamos evocando elementalmente, chamando elementalmente. Está, em uma das colocações do livro dos espíritos, não sei dizer especificamente, nós podemos consultar no Google, o espírito, está escrito assim, mais ou menos nessas palavras, o espírito sente como, por falta de uma palavra mais apropriada, vamos usar, o impulso elétrico, o seu pensamento, a sua rogativa, onde quer que ele esteja, ele sente. E no caso da psicografia, aliás, o padre Chiniano está nesse novo livro, Perguntas e Respostas, ele fala sobre os bastidores, sabe o que ele explica? Algo muito interessante. Os espíritos familiares, nós temos aqueles que se interessam por nós, não é só a assombração que existe no mundo, gente, espírito obsessor, tem aqueles que se interessam por nós, questão de frequência, você escolhe suas companhias espirituais. Então, você tem os seus familiares que já estão no plano espiritual há mais tempo, eles se interessam por você, têm afeição por você, mas você perdeu um ente querido agora, está sofrendo demais. eles sabem que você pretende ir a determinada instituição, a determinado local onde vai ocorrer uma sessão de psicografia séria. eles vão ao encontro dos benfeitores que coordenam, os espíritos têm informações que coordenam, muitas vezes eles vão até o ente querido, tentando sensibilizar, explicar, porque os espíritos, vamos dizer assim, 90%, para não dizer mais, desconhecem o processo do intercâmbio. É isso. No plano espiritual também. No plano espiritual. Os espíritos desconhecem o processo do intercâmbio. Então, às vezes nós exigimos muito do que o espírito comunicante não pode dar. Ele não sabe. Então, ele vai transmitir o que é possível, o médio vai captar o que é possível e você vai receber o que você merece, o que for possível. A carta psicografada é assim. Entendeu? Então, aí, eles são, os familiares vão até lá, sensibilizam, os membros da equipe espiritual daquele grupo de médicos que realizam uma tarefa séria também vão abordar, explicar, mas, olha, meu filho, o trabalho é esse, não é questão religiosa, é um socorro ao seu pai, você consegue, ah, você consegue, então é assim que se dá, mas vamos visitar o médio para você conhecer. Então, aqueles que estão mais afáveis, mais propensos e melhores condições, os benfeitores, lógico, se programam num dia para trazer o espírito, para visitar o médio. Muitas vezes, através do desdobramento do sono, o médio já tem um encontro com aquele espírito. Isso é, isso é, não raro, não raro. Já tem um encontro, você não sabe, você diz, nossa, mas eu vi um jovem, assim, assim, e você vem na psicografia. Você se recorda desses desdobramentos? Recorda. Não, você não recorda. Eu digo você como médium. Isso. Quando você desperta, você tem a memória desses encontros espirituais ou não fica muito claro? Olha, no meu caso, eu tenho menos, a não ser, assim, quando é um caso muito específico, em que trouxe o espírito e eu realmente, eu não guardo tudo o que houve, mas eu sei do que ele desencarnou, eu vejo a sua fisionomia e procuramos, eu sei que nós tentamos nos entender. Previsentonia. No caso da médium Marlim Mancini, por exemplo, ela tem um desdobramento consciente, ela recorda plenamente. Ela sabia o sexo dos netos dela antes de nascer, sabia como seria, a natureza. Há médiums que têm esses recursos mais acentuados, como a Ivone do Amaral Pereira, ela tinha esses recursos mais acentuados, os meus não. Não tem muito acentuado nesse sentido. Mas sim, os espíritos são trazidos a nós, verificando os nossos esforços, olha aí, esse é o médium. Às vezes, em sessões anteriores, olha, está vendo o procedimento? Está vendo aquele jovem? Ele vai conseguir tudo que não dá tempo. Há outros também. Está vendo o vocabulário? Você vai enviar uma mensagem com o seu vocabulário e o médium vai revestir com o vocabulário dele. Porque se ele for captar a palavra do seu vocabulário usual, característico, ele vai ficar três, quatro horas na sua mensagem. Os outros não vão poder. Então, tudo isso tem que saber, meu filho. Tudo é explicado. Perfeito. E nós procuramos explicar na palestra também. Excelente. Por isso, a importância daqueles que querem vir no domingo, além de vir no sábado, no dia que antecede, né? Além da palestra, de receber as orientações, as fichas e as senhas, né? Mas você havia dito, né? Que você tinha contado anteriormente, né? Que o seu filho se suicidou, né? Desencarnou pelo suicídio. E você que traz, através do teu intermédio, tantas cartas, né? Você conseguiu também receber dele? Olha, eu sofri muito. Sofri, sofri. No meu caso, específico, a certeza em Deus, eu sabia que o meu filho estava bem. O problema não era com o meu filho, não. Eu sabia que o meu filho estaria bem. elevou virtudes. O preciptor, Deus sabe, Deus nos criou todos simples, ignorantes, sabidas, nossas fragilidades. Entendeu? Enfim, o problema foi meu. Complexo de culpa, uma série de coisas, né? Fica normal, isso fica mesmo. Mas aí, e eu que havia ensinado as pessoas, os pais receberem mensagens dos seus filhos, eu falei, mas peraí, eu ensinei os pais. Mas eu doía mesa para isso. Eu podia ir à mesa e tentar um contato. Tenho 45 anos de exercício mediúnico e muito estudo e pesquisa. Tudo bem. Eu podia, mas eu tinha vergonha. Eu estava com um complexo de culpa. Passaram-se três meses e meio. de madrugada, meu filho me acorda. Claramente. Como estou te vendo, eu vi os poros e o rosto. Cheguei a chamar a Marli, falei assim, olha meu filho ali. Eu vi os poros, eu vi perfeitamente. Ele falou comigo. Falei assim, pai, eu não estou aqui para falar de culpa, não. Nós vamos conversar. Não estou para falar de culpa. e os espíritos é impressionante. E outros médios já colhi também certas experiências deles. A maioria, a abordagem dos espíritos é três horas da manhã, é um horário mais tranquilo, sem agitação. Desperto, né? Outros livros que eu psicografiei, tudo é três horas da manhã. Os espíritos chamam a gente mesmo. Aí eu peguei e falei, tá bom, meu filho. E fui ao salão. Né? Roupa, vesti, corri para o salão. Olha, eu estou dizendo para você, estou dizendo para todos os que estão nos assistindo, que não existe, eu fiz o certo, não existe algo mais extraordinário do que você receber a mensagem do seu filho através de você. É algo assim, eu fui muito feliz quando decidi escrever esse livro. E as famílias que estão nos assistindo, tenho certeza que tem alguns que já estão recebendo mensagens também de seus filhos, né? E que estão muito felizes. É outra situação, porque sabe qual é a sensação? Quando eu recebo, por exemplo, uma mensagem do seu ente querido, ocorre um acoplamento mental. do seu. Quando é o meu que eu já tive vínculo, é diferente, meu amigo. Você, além da mente, ele acopla o espírito dele no seu que se está, ele se externou, o meu se externou através do trânsito, e ele acopla, não é somente, é o espírito, como se fosse um abraço. Entendeu? Você sente o coração bater no coração. é algo extraordinário. Não tem, é... Não tem palavra para descrever. Não tem palavra e outras pessoas pensam tanto em dinheiro, né? Eu acho que uma experiência como essa não tem preço. E está ao alcance de todos, mas tem que ter a disciplina, tem que ousar e ir adiante. Não existe remédio para o luto na farmácia. Tudo tem que ser trabalhado e tudo é possível. E essa mensagem é te consolou. Nossa! Eu tenho ela, está nessa nova edição do livro, está no meu livro de biografia, a mensagem inteirinha, está no meu blog também, quiser entrar a mensagem de inscritos, está a mensagem dele lá. Com a foto do meu filho também. Legal. Muito bacana. Vamos avançando aqui porque tem bastante mensagem. Andréia Xavier pergunta, Nosso mentor espiritual pode ser um parente nosso? Sim, sim. Os benfeitores são aqueles que se interessam por nós, pela nossa sorte. No caso da mediunidade, muitas vezes sim. Muitas vezes, alguém desta encarnação ou de outra encarnação que foi vinculada a você. É preciso ter empatia. Empatia significa amizade psíquica e espiritual. Então, pode sim. Olha, nós tivemos, eu citei o caso da Fernanda, da casa da Marcela, no caso. E poderia citar o caso aqui da doutora Tânia Fregonesi, que residia em São José dos Campos. Que quando a filha, a filha foi a área de medicina, o doido de medicina, e o doido foi receber uma menção honrosa em Campinas. Campinas. E na volta, houve uma tromba d'água e os dois caíram no precipício. Desencarnou os dois. E eu me lembro dessa mãe, a doutora Tânia chegou e isso acontece, viu? A pessoa não consegue ver a foto do filho depois que se desencarna. A dor é grande. Isso aconteceu comigo. E o meu caso é completo de culpa. aí eu lembro dela a primeira vez que eu falava assim, Rogério, essa aqui é minha filha, eu estou sofrendo muito. Todas as vezes que ela foi, ela só fazia assim, ela não olhava, ela não conseguia. Olha, aquela mãe foi a mesma história da Fernanda. e tem irmãos que têm plena convicção que estão assistindo esse programa e esse podcast e eu tenho certeza que sabem de quem eu estou me falando. A doutora Fran Fregonesi. E a história dela é interessante. Fui indo, fui sofrendo, fui recebendo mensagem, fiz um seminário primeiro falando com espíritos e ensinando as pessoas. Ela foi, você estudar, né? Já era espírito, mas não era aquela... Mas foi, aprofundamos, começou a perceber a filha da mesma forma. Comecei a receber mensagens. Aí, às vezes, ela ia nas minhas reuniões, sentava, estava quietinha. Eu falava assim, Rogério, eu estou, minha filha está dizendo tal coisa e fulano. Confere essa informação para mim, se é verdade. E você tem que se experienciar. E essa interação com outros médios é importante, né? É importante. De ir pegando essa confirmação do que você está recebendo. Sim. Aí, eu percebi nela o quê? Estudiodicíssima, inclinação, decidiu transformar a dor em amor. Ela decidiu fazer o que nós devemos fazer. Reverenciar os nossos entesquidos através do amor. Homenageia ele através de uma arte de bondade, de caridade. Ele vai receber. mais do que uma prece, um pão ofertado a quem tem fome, ele vai receber. E a doutora Tânia começou a estudar. Eu comecei a orientá-la em exercícios de psicografia, tanto quanto orientei a Fernanda. E ela começou a psicografar também. E quem que era a benfeitora? A filha. Muito interessante. Lindíssima. Então, são muitas histórias. Os fatos falam por si. Sim, sim, sem dúvida. Sim. Isilda pergunta assim, por que se eu revido uma ofensa, a pessoa que recebe o revide tem dor de cabeça? Eu estou procurando melhorar. cinco. Há pessoas que possuem recursos maiores de ectoplasmia. São energias condensadas. Então, muitas vezes, a nossa irmã, ela possui esses recursos. Então, se a pessoa revida uma ofensa, não precisa nem revidar fisicamente uma ofensa. Pensar algo ruim com relação à pessoa. tem pessoa que tem uma força, um poder mental somado a ele, recurso de ectoplasmia, que vai agir em malefício daquela qual ela pensa. Entendeu? Assim como... Só que é interessante, eu vou dizer qual é o nome da moça? Exilda? Isso. Exilda, eu vou dizer para você francamente. Você tem nas mãos uma ferramenta maravilhosa. Se você tem essa força, é só inverter a polaridade. Se você consegue pensar e fazer, causar o malefício a quem você pensou, revidando, inverta a polaridade e veja que material maravilhoso, que ferramenta que Jesus colocou nas suas mãos. O quanto de bem você vai promover quando orar pelos que te perseguem e caluniam? Quanto bem e caridade você vai fazer? Você me fez lembrar de uma história que o Divaldo conta nas suas palestras de uma moça que ele não podia mostrar nada para ela que ele tinha flores e ele mostrou as flores que ele tinha, as flores murchavam, secavam. Era só ele mostrar para ela, pronto, um passarinho depois, um passarinho morria. E aí ele conversou com ela e falou você tem muita energia e foi auxiliando ela para ser uma médium passista e ela passou a dar passe e passar a dar passe e sendo instrumento canalizando a energia para o bem é uma ferramenta maravilhosa vai em frente meu irmão você apega em Jesus que vai realizar maravilhas em nome de Deus perfeito muito bom o Newton diz assim até que ponto o espírito evolui será que há um limite para o nosso crescimento? ele dá boa noite ele é de Grajaú São Paulo e boa noite meu irmão Newton aliás nome do meu pai vou dizer uma coisa o que são anjos? as pessoas acreditavam as doutrinas tradicionais elas dizem que o anjo Deus criou homens e anjos na doutrina espírita os espíritos sublimados dizem Allan Kardec afirmaram Allan Kardec que nós fomos criados todos nós simples e ignorantes e que para chegarmos a essa escalonagem angelical nós temos que atingir o ápice da nossa evolução moral espiritual e intelectual e numa reencarnação na sua mente é impossível alcançar esse estágio por exemplo o que seria do homem pré-histórico se ele tivesse somente uma vida como ele estaria no mundo espiritual? grunhindo? escrevendo nas paredes? não seria o Deus Pai Nosso que Jesus nos ensinou? né? porque se não se houvesse anjos que não necessitassem empreenderem esforços para evoluírem Jesus teria dito olha eu vou ensinar uma oração para vocês olha pai meu e padrasto seus tá? ensinar a oração para o Pai Nosso né? sede aqueles que têm desejo alcançar misericórdia sejam misericordiosos então nós vamos reencarnar até atingirmos o ápice da nossa condição de felicidade que somente existe na condição integral quando nós somarmos essa evolução essa triplice evolução intelectual moral e espiritual aí seremos verdadeiramente felizes e não teremos momentos felizes ou circunstancialmente felizes como ocorre com todos nós perfeito muito bem colocado vamos ver aqui a Marina Garcia eu queria saber se quando uma pessoa morre de mal ela quer saber se quando uma pessoa morre de mal com alguém isso influencia na vida da pessoa ela é de Minas Gerais da Luz acho que é isso olha espírito nós somos nós que aqui nós somos espíritos nós estamos no corpo físico quando nós deixamos o corpo físico nós prosseguimos com a nossa individualidade com a nossa natureza com nossas crenças com nossos preconceitos com virtudes defeitos então se alguém desencarnou de mal com alguém mas esse mal que seja tão significativo ela pode sim na condição de espírito tentar abordar e psiquicamente prejudicar a outra pessoa agora nada que é por isso das pregações de Jesus o que mais ele orienta é a partilha caridade e o perdão porque perdoar não é um ato de bondade não é um ato de bondade perdoar é um ato de sabedoria quando você perdoa o ofensor você o desvincula de si se você não perdoa sempre quando você lembrar do seu ofensor você passa mal sente mal e se você prosseguir com esse ressentimento quando você se alimentar não vai o seu próprio organismo não vai corresponder de acordo você está propensa a desenvolver uma diabetes uma pressão alta tem pessoas que desenvolvem a diabetes não sabe porquê é o modo em que vivem são as escolhas que fazem a teimosia que tem então Jesus nos ensinou a perdoar como um ato de sabedoria se nós não desvinculamos pode ocorrer sim desta pessoa tentar nos atrapalhar agora nada como nós tentarmos repensar o que ocorreu fazemos prece aos benfeitores amigos que possam intervir a nosso favor a favor desse irmão que desencarnou e tentarmos fazer essa amizade psiquicamente espiritualmente e bem no coração perfeito perfeito a gente tem uma última pergunta aqui Fernanda Bueno qual foi o caso de psicografia mais marcante ela pede manda um oi para a Bahia sou fã do podcast vamos lá um oi para a Bahia um beijo de coração de todos os irmãos baianos e também de todos os nordestinos nós particularmente eu digo isso estou me recordando aqui também da nossa irmã socorro lá de Canhotinho em Pernambuco vamos estar aí em novembro com muito carinho no Lar Espírita André Luiz nosso irmão Wilson coordenador de Aracaju com muito carinho eu amo o nordeste eu diria que o nordestino ele é o que mais estuda e o que mais se esforça isso não somente no movimento espírita na área da cultura em todas as áreas eu conheço bem o Brasil é bem o que estou falando e também quero mandar um beijão e um abraço bem apertado para o nosso irmão Eduardo né da cidade de Petrópolis coordenador do Lar Espírita Inácio de Loyola que se dedica a tarefa assistencial irmãos carentes a um trabalho de atendimento fraterno procurando amparar todos os sofredores sejam da parte física da parte espiritual e mandar um beijo no coração de todos eles estivemos lá semana passada realizando uma palestra uma sessão e fique aí também o nosso carinho ao povo de Petrópolis mas enfim é a pergunta da Bahia né isso é vamos lá a Fernanda Bueno pergunta qual o caso de psicografia mais marcante olha nós tivemos muito meu irmão muito mas foram tantos que se eu tiver ele dizer o mais marcante foi do meu filho através das minhas mãos e sentindo ele rede vivo dentro de mim foi o mais marcante perfeito muito bom ó a gente agradece a todos que acompanharam até aqui comentaram compartilharam a gente agradece muito a você Rogério por ter não só o podcast mas por participar conosco aqui desse fim de semana que tenho certeza que vai ser de de muitas bênçãos pra todos nós né e gostaria de deixar os minutinhos finais aqui a sua vontade pra você concluir esse podcast da maneira que você quiser falar o que você quiser fica à vontade muito obrigado eu gostaria de agradecer o seu gentil convite né a oportunidade de trabalharmos juntos vamos estar trabalhando aí no recomeçar na ONG recomeçar que realiza esse trabalho maravilhoso de distribuição gratuita de obras básicas do evangelho segundo o espiritismo aos irmãos pra que ter gente nós temos de investir na nossa espiritualidade olha nós estamos vendo essa situação na pandemia né olha o que vai ficar é uma mensagem da vulnerabilidade da criatura humana nós investimos em tudo nós investimos em ter um lar uma família filhos informação profissional em termos bens materiais em tudo mas não investimos em espiritualidade e essa covid que trouxe tanta dor a pessoas mostrando o quanto todos são vulneráveis preto branco amarelo vermelho o rico o pobre todos somos iguais o que faz a diferença é o conhecimento eu quero encerrar uma frase de leon denis o continuador de alan kardec a chave da felicidade é sabedoria e a chave do sofrimento é ignorância então um beijo no coração de todos os que participaram conosco meu agradecimento a você acolhimento nosso esposo nossa irmã trezinha nossa irmã andréia nossa irmã regina e a médima limancine que está aí que vai trabalhar conosco né estamos juntos sim eu falei pro caí que num próximo se deus permitir a gente melhora o espaço aqui do podcast pra ter dois microfones né e ela participar conosco também é trazendo também muitas experiências que eu tenho certeza que vai enriquecer a gente nossa gratidão e a você que acompanhou até a próxima semana muita paz e aí Obrigado.